...legislativa ordinária da vigésima legislatura. Foram convidados para essa reunião as comissões de cultura e participação popular. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que estão presentes os deputados João Magalhães, líder do governo, sargento Rodrigues, deputado João Júnior, deputado... é o doutor Jorge, doutor Jorge e deputado Arlen Santiago, deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente desta casa. Para firmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão das secretarias de Estado, de governo, da Casa Civil e de Comunicação Social, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Composição da mesa. A presidência registra e agradece a presença dos excelentíssimos senhores Gustavo Valadares, secretário de Estado de Governo. Bernardo Assis Fonseca Campos, secretário de Estado de Comunicação Social. E Gustavo Oliveira, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos senhores parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Cada secretário, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, disporá de até 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos parlamentares, nos termos da liberação da mesa, número 2.705, 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, os membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. Também na composição da mesa, encontra-se agora o secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro. Encerrada a exposição inicial da Autoridade Estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a Autoridade Estadual exporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da Autoridade Estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Os requerimentos decorrendo dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciadas as reuniões ordinárias das comissões. Passa a palavra para o excelentíssimo senhor Gustavo Baladares, secretário de Estado e Governo, que é disporá de até 20 minutos para sua exposição. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando o meu amigo, presidente dessa comissão, presidente da comissão de administração pública que preside esta reunião, deputado Leonir de Bolsas. Cumprimentar também os demais deputados aqui presentes, começando pela deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães. Bom dia, deputado João Magalhães, deputado Sargento Rodrigues, Arlen Santiago, Antônio Carlos Arantes, João Júnior, Jorge Ali e Zé Guilherme. Tem mais alguém? Não. Cumprimentar os meus colegas hoje de governo, secretário Marcelo Arro, secretário Bernardo Santos. Cumprimentar meu chará, presidente da empresa mineira de comunicação, deputado Adriano Alvarenga, que chega agora também. Feliz de estar aqui. Cumprimentar os nossos servidores da Assembleia Legislativa, consultores, servidores de todas as áreas, aos nossos subsecretários, minha secretária adjunta Mila, que, assim como eu também, está lá no governo hoje emprestada por esta casa, subsecretários das demais pastas, enfim, todos. Eu não sei como é que a apresentação está pronta ali já, gente? Está pronta? Então, podemos começar? Eu que vou passar aqui? Presidente, presidente. Vamos lá, sargento. Só um minuto. Presidente. Só uma questão de ordem. A palavra do deputado sargento Rodrigues. Presidente, antes de iniciar os trabalhos, queria desejar bom dia a todos, bom dia a todos os deputados, deputada, demais secretários. Presidente, se V. Exª perceber, o plenarinho 4, para uma reunião, onde a gente está recebendo três secretários de Estado, ficou extremamente... Estou aqui todo mundo exprimido nesse lugar. Decisão de quem, deputado João Magalhães? Fala no microfone, por favor. Essa decisão não foi do presidente da comissão, foi do presidente da Assembleia. Pois é, mas o presidente precisa tomar conhecimento. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, precisa tomar conhecimento. Primeiro que a gente faz uma audiência pública, uma Assembleia fiscaliza, já com três secretários de Estado, com os horários todos embolados. Estou falando nisso, presidente, é por causa da experiência nossa aqui. Eu recebo o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, em horários distintos, para que os secretários tenham condições de prestar realmente contas do seu trabalho, com uma exposição de 20 minutos, 30, 40, 50, uma hora, e que os demais colegas deputados também possam participar e realmente ser uma prestação de contas. Eu quero aqui deixar consignado, presidente, queria que a V. Exª pudesse registrar, primeiro que o local ideal seria lá o auditório Zé Alencar, até para abrigar os próprios parlamentares, porque a gente observa aí na mesa principal, só tem V. Exª o deputado João Magalhães, que é a lei de governo. Não coube sequer os membros da Comissão de Administração Pública. Eu sou membro efetivo, a deputada Beatriz Serqueira é membro efetivo, a gente não pode compor sequer a mesa principal dos trabalhos. E eu cheguei a ouvir aqui dentro desta casa que o ideal era que os parlamentares ficassem na mesa principal. E a gente percebe que isso não está acontecendo. Então, nós temos três secretários para serem ouvidos, um tempo exíguo, curtíssimo, os secretários, num local completamente apertado, e que a gente não consegue sequer, até mesmo a assessoria, aqui está sendo impedida de entrar. Então, é um apelo que eu estou fazendo, presidente, deixar aqui consignado, já que o deputado João Magalhães está falando que é ordem do presidente, e assim, eu ainda não estou acreditando que o presidente ia dar uma ordem desta, de deixar aqui todos nós apertados nesse mesmo lugar. Mas, de qualquer forma, eu deixo registrada a minha questão de ordem e eu só espero, presidente, que os secretários que aqui se dispuseram a vir, que eles realmente tenham tempo para prestar a conta de cada respectiva pasta e que nós, parlamentares, tenhamos também condições de fazer. Porque, se não, presidente, com todo o respeito, se não, não será a prestação de conta. Muito obrigado, V. Exª. Registe as palavras do deputado Sargento Rodrigues e retorno, passo a palavra ao secretário Gustavo Aladás. Cumprimentar o deputado doutor Maurício, que também chegou. Deputado Adriano, acho que eu já tinha falado, não é, Adriano? Então, acho que eu tenho ela aqui, é melhor eu ler daqui. Vamos começar aqui pela nossa, pelo monitoramento do processo legislativo lá da Secretaria de Governo, tratando de audiências públicas, requerimentos, projetos de lei e diligências, de junho de 2023 até maio agora de 2024. Audiências públicas, o Executivo teve a participação em 95% delas, 231 audiências com convidados do Poder Executivo e 381 representantes do Poder Executivo durante esse período. Requerimentos, foram 1.999 requerimentos respondidos no período. Eu me lembro que o número, o número de requerimentos encaminhados, se não me engano, é 2.005, 2.004 requerimentos, ainda tem uns 5 requerimentos no caminho de serem respondidos. Projetos de lei, 45 projetos de lei protocolados de iniciativa do governador do Estado. Destes 45, 32 projetos aprovados também de iniciativa do governador. Diligências, foram 274 diligências respondidas. Sobre as transferências estaduais, execução das emendas impositivas dos anos de 2023 e 2024. Sobre o exercício de 2023, o governo do Estado pagou R$ 1.173.930.597,06, totalizando 100% de execução das emendas impositivas. Até agora, dia 24 de junho de 2024, neste ano, nós já executamos 95% das emendas impositivas de R$ 1.605.580.939,40, nós já executamos R$ 1.519.585.826,17, totalizando, somados os anos de 2023 e 2024, 97% de execução das emendas impositivas. lembrando que os valores empenhados serão pagos até o dia 6 de julho de 2024, prazo final imposto pela legislação por conta do ano eleitoral. Transferências estaduais. Aqui há uma evolução do valor das transferências das emendas parlamentares ao longo dos últimos seis anos, de 2019, quando tivemos, ao longo do ano, transferências no valor de R$ 429 milhões, R$ 430 milhões, para arredondar, e hoje mais de R$ 1,6 bilhão e R$ 1,6 bilhão, num crescimento bastante significativo se fizermos a análise de 2019 a 2024. execução das emendas impositivas junho de 2023 a maio de 2024. Aqui o número de indicações recebidas em 19, nós achamos interessante colocar esse quadro para mostrar o número de indicações recebidas e aprovadas pelo governo do Estado. A época, em 2019, foram 6.282 indicações apresentadas e 3.821 aprovadas. Em 23, foram 7.233 indicações e 6.296 aprovadas. E já em 24, 8.508 indicações. E é bom que fique claro o deputado Enes chegando aí agora, o deputado Coronel Henrique também, agradecendo pela presença. Esse ano, 8.508 indicações que foram feitas até meados de março, que era o prazo final para indicação das emendas impositivas, e já aprovadas 7.705, com a maioria delas, como nós mostramos no slide anterior, já empenhadas e pagas, com 95% dessas emendas já liquidadas neste ano de 24. É importante a gente colocar aqui, deputado João Magalhães, o crescimento do número de indicações. Eu recebo constantemente, diariamente, meus colegas, nossos colegas deputados, lá na Secretaria de Governo, todo mundo aflito, em especial em ano eleitoral, com essa questão de tentarmos o pagamento de emenda, uma emenda aqui, outra ali. Eu tenho dito a eles, boa vontade não tem faltado para nenhuma indicação de nenhum parlamentar. Mas o crescimento do número de emendas é, sim, algo preocupante, porque o número de servidores que são, que têm a capacidade ou que estão na área para poder analisar essas emendas é o mesmo desde, talvez, um pouco mais, um pouco menos, de 2019 para cá. Então, o serviço tem aumentado muito. Eu quero, inclusive, aqui deixar o meu agradecimento a todos os servidores do Estado, da Cegove, da CINFRA, da Saúde, da Educação, da CEAPA, da CEDESE, que são as principais pastas, deputado Vitório Júnior, que têm se debruçado e têm passado noite sem claro para poder cumprir esse prazo para o pagamento dessas emendas antes do prazo legal do dia 6 de julho, nesse ano de 2024. Relacionamento institucional. Nós fizemos uma portaria conjunta do governo do Estado com a Assembleia de Minas, informatizando o envio de mensagens do governador para a Assembleia e dos ofícios da Assembleia para o Executivo. A nossa secretária adjunta, Mila, que está ali, foi a responsável por essa transformação conjuntamente com a nossa equipe lá, que trouxe praticidade e agilidade para essa comunicação permanente entre o governo do Estado e a Assembleia e da Assembleia para com o governo. Antigamente, era tudo muito no papel, protocolo de projeto de lei, tudo tinha que vir aqui protocolar, hoje você consegue fazer tudo de forma remota, o que agilizou muito o atendimento e essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Reuniões periódicas com os gabinetes dos parlamentares para alinhamentos referentes aos fluxos de informação, organização e tramitação de projetos de lei e de emendas. Estão ali as nossas subsecretárias, Vanice e Carla, que estão aí constantemente na Assembleia também, em constante contato com os gabinetes dos parlamentares, assim como o subsecretário Filipe, que eu estou vendo escondidinho ali, que também está sempre aí presente, semana passada mesmo se fez presente para reuniões, inclusive com os deputados do bloco de oposição. Fortalecimento dos assessores de relações institucionais. Na última reforma administrativa, eu, à época, ainda estava aqui como líder de governo, nós votamos a criação dos ARIs, que são esses assessores de relações institucionais para cada secretaria. E o que a gente tem feito, também liderados pela nossa adjunta Mila, pela Vanice, nossa subsecretária, é um contato permanente com esses assessores de relações institucionais para que eles tenham uma morada permanente na Assembleia Legislativa. O que a gente tem feito é incentivar as secretarias de Estado a mandarem os seus ARIs para a Assembleia constantemente, para a gente manter essa relação com os parlamentares de uma maneira contínua, entre, de todas as pastas para com os parlamentares. Eu espero que isso esteja funcionando. Óbvio que há sempre espaço para melhorar. O novo portal de emendas parlamentares estaduais, liderado pelo nosso subsecretário Filipe, que está ali também, ele recebeu menção honrosa no Prêmio de Estatos do Controle de 2023. Foi um projeto super bacana, que vem dando muito certo, traz transparência para essa questão das emendas. Filipe e a equipe dele também estão de parabéns com essa ferramenta que foi utilizada, que já foi, inclusive, contemplada com menção honrosa nesse prêmio aqui. SIGICOM. A gente está com menos de três dias úteis para análise de planos de trabalho do SIGICOM no módulo de saída e solicitações do CAGEC, abertura automática das contas bancárias quando a questão das emendas e o uso do SIGICOM pelo Ministério Público. Deve ter uns 30 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos. Nós tivemos uma solenidade com o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas, e a sua equipe lá no governo do Estado, para a gente formalizar a sessão do SIGICOM para o Ministério Público. E eu, naquela oportunidade, eu falei que uma prova de que o SIGICOM é uma ferramenta que está andando muito bem, está rodando de uma maneira muito efetiva e muito redondinha, é que as duas grandes instituições do Estado, que são Assembleia Legislativa e o Ministério Público, a utilizam e delas a gente não tem recebido nenhuma reclamação. muito pelo contrário, o Ministério Público se empenhou para que tivesse essa ferramenta sendo também por eles utilizada. Agora, relacionamento institucional, gestão de demandas de 25, perdão, de junho de 23 a maio de 24, status das demandas, demandas recebidas, 3.962 demandas recebidas pela SEGOV, demandas em atendimento, são 1.183 e demandas respondidas, 2.779 recebidas. 1.549 processos recebidos via SEI, desde a implementação do tramitação GOV em abril de 24, que foi aquela tramitação remota, essa eletrônica que a gente instalou, só de lá para cá já foram 1.549 processos recebidos, que foram, os processos todos quando encaminhados pelos deputados, pelas deputadas e pelos deputados ao governo, via SEI, eles são centralizados na secretaria de governo e depois distribuídos às secretarias competentes para análise e atendimento das demandas, mas todos eles chegam na secretaria de governo. Outra questão legal da gente falar é essa questão da gestão do Diário Oficial. Nós estamos ampliando o acesso ao acervo do Diário Oficial de Minas Gerais. Do nosso diário, 52 anos do acervo histórico do diário já estão disponíveis no site para visualização e para pesquisa textual de 1892 a 1943 e 2010 até 2000, como é que é? e até 2026 todo o acervo será disponibilizado. São 118 anos do acervo que até 2026 estarão disponíveis para visualização e para pesquisa por acesso virtual também. Então, essa é a apresentação da secretaria de governo. ficarei aqui, obviamente, no momento oportuno. Eu acho que... Eu não sei como o presidente vai fazer com os demais secretários, se eles farão a apresentação em seguida para depois os questionamentos parlamentares, mas quero agradecer a oportunidade para esta apresentação. Uma apresentação objetiva que trata um pouquinho do número de demandas e da complexidade dessa questão, desta relação entre legislativa e executiva. a gente tem tentado e vem tentando aprimorar ela constantemente, óbvio, já disse e repito, há sempre espaço para melhorar, mas esta, então, é a nossa apresentação, presidente Leonidio. Muito obrigado, secretário Gustavo Aladares. Passa a palavra ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, senhor Marcelo Aro. Muito bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer e cumprimentar o presidente Leonidio pela condição dos trabalhos. Quero cumprimentar aqui o nosso líder de governo, João Magalhães. Também cumprimentar os colegas secretários, Gustavo Aladares, deputado dessa casa, Bernardo Santos. Cumprimentar aqui os deputados Arlen Santiago, Antônio Carlos Arantes, João Júnior, Jorge Ali, meu querido amigo Adriano, nosso partido, Enes, Beatriz Serqueira, Sargento Rodrigues, doutor Maurício, deputado Zé Guilherme, deputado Coronel Henrique, meu grande amigo, também Vitório. Obrigado pela presença de cada um dos senhores que aqui estão também, deputada Nayara, que acaba de chegar. Também uma saudação especial, ela que está no mesmo partido que esse que vos fala. Vou começar aqui a apresentação dos trabalhos feitos pela Secretaria de Estado da Casa Civil. É a primeira vez que eu venho no Assembleia Fiscaliza, porque, da última vez, quando eu iria falar, tivemos o falecimento do pai do deputado Betinho, do deputado Betinho, e, naquela ocasião, foram canceladas todas as apresentações. Então, eu fiz aqui um apanhado de todo o tempo que estou na Secretaria da Casa Civil, lembrando que a Secretaria começou os seus trabalhos no dia 2 de junho de 2023. Então, nós estamos aí com um ano de trabalho. Eu tirei do decreto de lei, da lei instituída por essa Casa, quais são as atribuições da Casa Civil. E aqui eu tomo liberdade de mencionar os principais pontos para que a gente possa dar sequência na apresentação. Então, foi uma lei, lei número 24.313, foi aprovada nessa Casa e que, depois, foi regulamentada através do decreto 48.628. São competências da Casa Civil apoiar o relacionamento institucional do governo em todos os níveis, visando a integração da ação governamental. E aqui faço uma menção à relação que nós temos com todos os órgãos do Distrito Federal, lá em Brasília, seja o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, relação com o Supremo Tribunal de Justiça, o STF, Tribunal de Contas da União, enfim, todos os órgãos federais é competência da Casa Civil essa interlocução. E aqui também, no Estado, a interlocução com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado. O poder que não é de competência a relação do dia a dia é com a Assembleia Legislativa, que é da Segovge, mas os demais poderes ficam com a Casa Civil. Coordenar a articulação do Poder Executivo com o governo federal e com os órgãos de controle externo, prestar assessoria nas relações com autoridades e instituições estrangeiras e no cumprimento da agenda internacional, bem como realizar o receptivo de missões internacionais, planejar, coordenar e executar atividades relacionadas à captação de recursos junto ao governo federal, Poder Executivo Federal e demais entes federados e entidades privadas, apoiar os órgãos e as entidades da administração pública e estadual na formulação de diretrizes na interlocução e implementação de ações voltadas às pessoas com deficiência, doenças raras e entidades privadas com esta finalidade. Bom, feita essa explanação inicial e colocando aí aquilo que é competência da Casa Civil, se me permitem, eu começarei aqui a apresentação falando daquilo que mais me toca e que é a causa da minha vida, que é o trabalho com as pessoas com deficiência e doenças raras. Não sei se vossas excelências sabem, mas tenho a sorte e a bênção de ter uma filha com doença rara, Mariazinha, eu tenho quatro filhos e a minha primeira filha tem uma doença rara. E a minha trajetória política e tive a honra também de ser integrante do Legislativo, fui vereador nessa cidade, na capital, fui deputado federal por oito anos e durante toda a minha atuação nesses dez anos de mandato, eu sempre atuei pela pessoa com deficiência e com doenças raras, assim como o doutor Maurício, que aqui está e faz um trabalho brilhante também nessa causa. E quando assumi os trabalhos, eu pedi então ao governador se eu poderia tocar as ações do governo do Estado para pessoa com deficiência e doenças raras, se nós poderíamos centralizar essas ações na Casa Civil. E o governador naquele momento entendeu que isso seria benéfico para o Estado. Um dos motivos que eu trouxe à mesa para que ele refletisse é que nós tínhamos o trabalho da pessoa com deficiência fragmentado, então a pessoa com deficiência, quando ela precisava de algo na Secretaria da Educação, ela ia lá ou na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas não tinha uma integração em uma pasta meio, eram só as pastas finalísticas e não as pastas meio. e no nosso entendimento era necessário que esse assunto fosse para uma pasta meio. E por isso nós pedimos à época, o governador acatou e neste decreto então ele passou essas competências. E aqui eu vou ser rápido porque minha apresentação é curta, mas depois se vossas excelências assim entenderem eu posso dirimir qualquer dúvida e falar um pouco mais sobre o assunto, mas nós lançamos já neste primeiro ano de trabalho da Casa Civil o ProMais. O ProMais ele é um programa voltado para pessoas com deficiência e doenças raras no nosso Estado, onde nós estamos centralizando todas as ações do Estado dentro desse programa que é o ProMais e alguns feitos já do ProMais. Em primeiro lugar nós enviamos 31 salas multissensoriais para o interior do Estado, que são as salas multissensoriais. Sei que aqui o doutor Maurício já sabe isso de cor, mas me permitam para aqueles que não atuam nessa pauta explicar o que são as salas multissensoriais são salas que elas trabalham o desenvolvimento cognitivo e motor da pessoa com deficiência e doença rara. A minha filha Maria ela teve acesso a uma sala multissensorial aqui na capital e quando ela teve acesso a vida dela foi transformada, ela evoluiu muito na parte cognitiva e motora e desde então ficava o desejo para que as pessoas do interior também tivessem acesso a essa sala multissensorial. Depois de muito trabalho nós conseguimos que cada região do Estado de Minas Gerais tenha uma sala multissensorial. A sala multissensorial ela é composta por estações e em cada estação desenvolve essa parte cognitiva da criança. Então, por exemplo, trabalha cores, a parte sensitiva, vento, se a criança tem dificuldade de assistir um filme em casa, quando ela está na sala multissensorial e ela assiste, por exemplo, o filme do Rei Leão, ela sente ali o vento batendo no rosto dela, quando a chuva cai, as gotas caindo, ela vê as cores e aquilo tudo faz com que a criança preste atenção no filme e possa se desenvolver. Então, algo fenomenal e que foi investido quase 10 milhões de reais nessas salas no interior do Estado de Minas Gerais. Outra ação muito importante que nós capitaneamos foi a ampliação do teste do pezinho. hoje, junto com o Distrito Federal, que, no nosso entendimento, por se tratar do Distrito Federal ter uma população muito menor do que Estados como Minas Gerais, mas só o Distrito Federal e Minas Gerais hoje têm o teste do pezinho ampliado. Essa foi uma legislação que eu trabalhei muito enquanto deputado federal para que nós conseguíssemos colocar no SUS o que há já na iniciativa privada, que é o teste do pezinho ampliado. do SUS identificavam só seis doenças raras no teste do pezinho. Minas Gerais hoje já coloca, já fornece para o cidadão mineiro 15 doenças raras. Então, somos o primeiro Estado do Brasil a fazermos o teste do pezinho ampliado. Dia 30 de janeiro, a gente ampliou o teste do pezinho e colocamos três doenças, skin, gama e ame, atrofia muscular espinhal. E eu falo, não acredito em coincidência, eu acredito na ação de Deus, no dia 30 de janeiro que nós lançamos o programa, o ampliação do teste do pezinho, nasceu uma criança em Divinópolis com atrofia muscular espinhal, foi feito o teste do pezinho, enviado aqui para o FMG no NUPAD, via Sedex, foi feita a triagem desse teste do pezinho e identificado que a criança tinha ame. A mãe, uma jovem de 17 anos em situação de vulnerabilidade, nós trouxemos a criança para Belo Horizonte, ela foi tratada, medicada, tomou uma medicação via oral, diferente do que os remédios convencionais da AME, que é o Espirasa e o Zolgesma, medicamentos de 3 milhões de reais e de 15 milhões de reais, ela tomou um remédio como se fosse um remédio para dor de cabeça. E a consequência disso é que essa criança vai ter uma vida normal, ela vai ter uma vida sem sequelas da AME. Então, eu acredito que só por essa vida já teria tudo valido a pena, mas ela foi só o primeiro caso daqueles que ainda já vieram após o dia 30 de janeiro e ainda estão por vir daqui para frente. Agora, nessas 15 doenças triadas, o Estado já dá todo o tratamento para a criança. Não é só, não faz só a triagem, deputado João Júnior, porque seria muito ruim você triar, falar que a criança tem a doença e não dá a solução. Agora, nós damos. As 15 doenças, a gente dá a solução, dá o passo a passo para que a criança tenha uma vida saudável, uma qualidade de vida, mesmo tendo a doença. Foi um investimento também na ordem de 12 milhões de reais com o teste do pezinho ampliado. Desculpe, eu esqueci de passar o slide, mas está ali a atrofia muscular espinhal, esquide e gama desde o dia 30 de janeiro. E há o desejo do nosso coração de que até o final desse mandato a gente consiga colocar 52 doenças no teste do pezinho ampliado em Minas. Lembrando que a universal é gratuita para todos. Uma criança que nasce lá em Governador Valadares, deputado Denis Cândido, ou uma criança que nasce, deputado Vitório, em Ribeirão das Neves, as duas, vão fazer gratuitamente o teste do pezinho. Elas vão ser triadas, vão ser medicadas e isso é um grande avanço para quem trabalha com doenças raras e pessoas com deficiência. Também conseguimos, numa ação histórica, enviar mais de 45 milhões de reais para as APAIs do Estado de Minas Gerais, para aquelas APAIs e instituições que têm o centro-dia. Então, vossas excelências nas cidades que representam a população, conhecem certamente as APAIs, sabem do trabalho da APAI, eu não vou aqui me estender por causa do meu tempo, mas sabem da importância e que qualquer recurso para a APAI é muito recurso. Faz a diferença. Nós conseguimos agora esse envio de mais de 45 milhões de reais para as APAIs de Minas Gerais, algo que tem feito a diferença. Eu tenho visitado as APAIs, como, por exemplo, na região do deputado Zé Laviola, que também se faz presente aqui, e tenho ouvido, deputado Zé Laviola, das APAIs, que este recurso vai transformar a realidade deles, vai ajudar muito no trabalho deles. Fizemos também um acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, onde todas as ações, todas as demandas de pessoas com deficiência e doenças raras para judicializar, ou também na esfera administrativa, que a Defensoria Pública possa dar uma atenção especial e tratar os casos específicos com agilidade. Fruto desse termo de cooperação técnica, nós já tivemos inúmeras vidas salvas no Estado de Minas Gerais. entre essas vidas que foram salvas, nós temos o Alex, que é uma criança que veio refugiada da Síria, da Guerra da Síria, a família dela, foi diagnosticada com uma doença rara e precisava para o seu tratamento do hormônio do crescimento. A Defensoria Pública, através do termo de cooperação com a Casa Civil, entrou com um pedido judicial e administrativo e conseguiu o hormônio do crescimento para essa criança, o que vai possibilitar que ela possa se desenvolver e ter uma qualidade de vida melhor do que a que ela tem hoje. Então, esse acordo também já é uma realidade no nosso Estado. E, se me permitem ainda, falando desse acordo, estamos trabalhando agora com o Tribunal de Justiça, com o presidente Zé Arthur, desembargador Zé Arthur, para que a gente possa construir o selo raro nos processos judiciais que hajam como requerente, como autor, uma pessoa com deficiência e doença rara. Certamente, isso, uma vez implementado, vai mudar a realidade desses cidadãos mineiros. Meu tempo está corrido aqui, eu vou ter que passar um pouco mais rápido, mas nós fizemos agora, a Casa Civil está capitaneando o crescimento da CIPTEA, que é a carteira de identidade da pessoa com autismo. E teve um crescimento gigantesco desde quando a gente assumiu esse trabalho, com divulgação, com banco de dados, para que todas as pessoas com autismo no nosso Estado possam ter essa carteira de identidade, que traz para ela diversas facilidades de atendimento, enfim, diversas outras coisas que o Estado fornece. Então, como os senhores podem ver, a gente cresceu de janeiro deste ano até maio, a gente emitiu 6.094 CIPTEAs. no mesmo período, em 2023, foi 3.876, então, um crescimento de 57% das emissões das carteiras. Também fizemos a Semana de Conscientização do Autismo, o governador assinou um decreto na Semana de Conscientização para que todas as pastas pudessem fazer ações voltadas para a conscientização do autismo. nós distribuímos livros nas escolas estaduais de competência do Estado para conscientizar os alunos, fomos às escolas, demos palestras, enfim, eu elenquei aí, depois, se os senhores quiserem, eu aprofundo todas as ações que foram feitas também, primeira vez, e um grande avanço para as pessoas que têm autismo. Saindo um pouco dessa pauta, indo para outras funções aqui da Casa Civil, tivemos quatro missões internacionais promovidas pela Casa Civil, junto com o governo do Estado, com o governador do Estado, fomos para a China, Espanha e Portugal, tivemos também na Itália e na Áustria e nos Estados Unidos, e, de maneira resumida, fruto dessas quatro viagens internacionais que o governador do Estado fez, nós conseguimos captar 2,9 bilhões de reais em investimentos para Minas Gerais, também, se for o caso, depois posso detalhar e falar um pouco mais sobre esse assunto, mas, colabora com os números que os senhores já sabem, de captação de recursos privados no Estado de Minas Gerais, que tem crescido assustadoramente em Minas Gerais, e também na geração de emprego. Temos a meta de bater um milhão de empregos formais até o fim da gestão do governo do governo Zema. Já superamos a casa dos 800 mil empregos formais, novos empregos formais, e, fruto desse trabalho, uma das coisas que agrega esse trabalho são as missões internacionais e as captações de recursos que nós fizemos em ambos âmbitos internacionais. Tempo está acabando, mas, de maneira também rápida aqui, toda a parte de captação de recursos, gestão dos recursos é feita pela Casa Civil, alguns números. Nós assinamos 125 novos convênios no valor de 340 milhões, executamos e monitoramos 623 convênios no valor total de 2,3 bilhões de reais, 14 milhões e 200 execução de recursos de operações de créditos passadas, mas que nós que monitoramos e fazemos a execução delas, lembrando que este governo não mais faz captação de recursos oriundas de operações de crédito e execução e monitoramento desse recurso de operação de crédito no valor de 204 milhões. Os 14 milhões estão dentro desse 204 que eu disse anteriormente. Outros outras captações de recursos que nós tivemos que eu acho que é importante aqui dizer, 10,8 milhões nós conseguimos proar e compartilha através de uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, 7 milhões para monitoramento de propriedades rurais por meio de inovação tecnológica, conseguimos também com o Funemp 4 milhões para Minas Reciclando e 2 milhões para o Fortalecimento de Atividades Operacionais da Perícia Criminal de Minas Gerais. Também com o Tribunal de Justiça já em implementação 35 milhões de reais para o Programa de Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônica, o PPJE. Quem é do ramo aqui do direito sabe a evolução disso para o mundo jurídico, para o Tribunal de Justiça e para a sociedade como um todo. Foi uma captação de 35 milhões de reais. Meu tempo já está nos finalmentes. Eu tentei aqui colocar aquilo que eu acredito que foram as principais ações da Casa Civil dentro das competências que estão no decreto e na lei que foi aprovada por essa Casa. Me coloco, o presidente Leonidio e os demais deputados internamente à disposição para dirimir qualquer dúvidas e termino dizendo que, para mim, vir à Assembleia, poder prestar contas é motivo de muita alegria e muita honra. Confesso para os senhores que é a primeira vez que eu venho expor algo na Assembleia Legislativa. Eu que passei pela Câmara Municipal, pela Câmara Federal, ainda não tinha tido a oportunidade de assentar neste plenarinho deputado Leonidio e falar para os deputados estaduais. Mas me senti e me sinto extremamente à vontade e parabenizo vossas excelências pelo trabalho que essa Casa vem fazendo, que é motivo de orgulho para todos nós, meninos. Muito obrigado. Obrigado, secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro. E passo, em seguida, a palavra para o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Comunicação Social, Bernardo Assis Campos. Bom dia, presidente Leonidio, bom dia, nosso líder, deputado João Magalhães, bom dia, deputado Arlen, deputado Antônio Casarantes, deputado João Júnior, deputado Jorge Ali, deputado Adriano, deputado Enes, bom dia, deputada Beatriz Serqueira, bom dia, deputado Sargento Rodrigues, nosso doutor Maurício, bom dia, bom dia, deputado Zé Guilherme, delegado Carlos Henrique, deputado Vitório Coronel Henrique, perdão. Bom dia, bom dia a quem nos... Vitório e Nayara, aí o Zé Laviola, não tinha visto o Zé, bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia a todo mundo que também nos acompanha aqui na plateia. vocês podem colocar a apresentação, por favor. Bem, eu assim, vou iniciar antes da apresentação entrar. A Assembleia Fiscaliza determinou duas ênfases, para que a gente pudesse esclarecer para vocês os assuntos. Ah, eu prefiro acompanhar por lá. Obrigado. É um teste também, ele está falando aqui que a apresentação pode estar longe, mas eu, da última vez que vim à Assembleia Fiscaliza, percebi que a apresentação não estava muito adequada, letras pequenas, então eu tentei corrigir já esse problema. Vamos ver se a gente consegue ter melhorado o material. Bem, mas como eu vinha dizendo, a gente tem duas ênfases para esclarecer e eu, a partir dos dados que eu vou passar para vocês, eu vou tentar esclarecer o porquê de a gente fazer o que a gente faz e também estou à disposição, assim que a gente terminar a apresentação, de esclarecer outros pontos que tenham ficado alguma dúvida. Bem, primeiramente, eu vou esclarecer sobre a nossa publicidade, por que ela é feita. ela não é propaganda de governo, ela tem razões para ser feita. E aí, as razões, os objetivos da gente fazer isso é que a Secretaria de Estado de Comunicação, ela tem um papel fundamental, porque ela serve para informar os cidadãos e prestar contas do que o governo está fazendo. Afinal, não é todo mundo que usa o serviço de hemodiálise, não é todo mundo que usa o serviço de tomografia, não é todo mundo que está na idade de se inscrever no Trilhas de Futuro, também não é todo mundo que trafega por todas as estradas de Minas. Então, a gente tem o dever de falar isso para as pessoas, para que a sociedade conheça o que está acontecendo e isso ajude a sociedade a trabalhar e ajudar o governo a fazer as coisas darem certo. Por exemplo, um estudante ou uma mãe de um estudante que não sabe que existe o Trilhas de Futuro, certamente não se inscreverá no Trilhas de Futuro e pode estar perdendo uma oportunidade. Um empreendedor que precisa de transportar cargas, se não souber que as estradas estão sendo reformadas e reconstruídas, porque ficaram abandonadas por muito tempo, certamente vai investir em outro Estado que tenha uma infraestrutura mais adequada. Então, é preciso que a gente faça essa informação e essa prestação de contas para os mineiros, para que eles nos ajudem a fazer Minas dar certo. O foco nosso, lá da SECOM, é, através da comunicação social, auxiliar os mineiros a exercer a sua cidadania integralmente, uma vez que essa população bem formada tem mais condições de controle e de participação social. E, assim, quando eu digo participação social, é porque eles podem nos cobrar a partir de informações que a gente dá, tanto na imprensa, porque a comunicação não é só publicidade, é imprensa, é jornalismo, é publicidade, é hoje também a atuação e a presença nas redes sociais Então, é um pouco isso. Bem, ali, um quadro que mostra as campanhas porque a gente passou no período que foi solicitado, de junho de 23 a maio de 24, então, a gente fez campanha de vacinação da gripe, a gente fez campanha de título de propriedade rural e, vejam só, parece parece que é uma propaganda de entrega de títulos, mas ela serve, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na entrega de títulos de propriedade é que os cidadãos não sabem que eles têm esse direito à regularização fundiária. E aí a gente está fazendo esforço exatamente disso, dessa informação chegar nos cidadãos. Eu não me lembro da cidade, mas comentaram comigo que a gente teria que fazer um esforço adicional numa cidade porque já tem seis mil títulos prontos dentro do cartório e o cidadão não vai lá buscar. Então, a gente tem que fazer esse esforço, isso faz parte do nosso dever, não adianta só fazer a parte de gestão, não adianta só fazer política, que a gente tem que comunicar tudo que a gente está fazendo, ainda mais num estado que é tão grande quanto o Minas. Então, a gente fez também campanha do protocolo Fale Agora, campanhas para preparação do período chuvoso, para a gente tentar antecipar algumas ações de preparação para que não ocorressem tragédias maiores, campanha de multivacinação, do Disque Denúncia, é incrível como quando a gente faz campanhas dos números de atendimento ao cidadão, como as manifestações aumentam. Então, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros sempre estão trabalhando com a gente para a gente fazer campanhas, mesmo que menores, de incentivo à denúncia, à manifestação, a nossa ouvidoria também, sempre trabalhando para estimular essa manifestação cidadã, do Turismo Cinco Estrelas, e esse aí é muito marcante, eu vou passar mais na frente, campanha de doação de órgãos, campanha de prestação de contas de entregas do governo, campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, Outubro Rosa, cadastramento escolar, bem, são várias, eu vou passar nelas para vocês verem, que é até um material muito bonito que a gente fez com a colaboração das agências que são contratadas pelo governo. Bem, esse ano a gente já fez do IPVA, da AIDS, do Carnaval da Liberdade, é um sucesso, a gente fez uma campanha que foi até o Rio de Janeiro e São Paulo falar do Carnaval de Minas e a gente conseguiu atrair o maior recorde de turistas de todos os tempos para o Carnaval de Minas Gerais. Também campanha para auxílio aos servidores na questão de saúde mental, prevenção de incêndios e vacinação da gripe também e das arboviroses. Bem, então ali as campanhas, campanha de vacinação da gripe, o dia D da vacinação, chamada para as pessoas irem se vacinar, campanha da multivacinação, uma campanha grande que a gente fez e que deu resultados ótimos. As campanhas do projeto Miguilin, uma integração de duas secretarias para entregar óculos e aparelhos auditivos para as crianças que têm esse tipo de dificuldade, que a gente está levando os testes para dentro da escola para que a escola identifique isso o mais breve possível e a gente consiga auxiliar essas crianças a ter uma aprendizagem mais fácil, porque às vezes ela está passando por uma dificuldade e ela não sabe, então a gente está levando esse auxílio para dentro da escola. Também uma campanha de terapias alternativas, vejam só, existe terapia alternativa no SUS e pouca gente usa, então a gente estava tentando estimular esse uso, fizemos uma campanha dessas terapias alternativas, como ioga, acupuntura, e exatamente para isso, para que as pessoas usem o serviço que está disponível na rede de saúde do Estado de Minas Gerais, junto com os municípios e junto com o governo federal. É campanha da Dengue, preparação para o combate à Dengue, então, tchau, Dengue, tchau, aí também a gente teve um momento muito sensível, que foram uns aumentos de caso de Dengue muito agressivo, e aí a Secretaria de Saúde solicitou nossa ajuda, a gente fez uma campanha para que as pessoas prestassem atenção nos cuidados que elas deveriam ter na segunda etapa da doença, que parece que a doença acabou, porque os sintomas todos desaparecem, mas é o momento mais crítico, que é quando as pessoas têm que manter uma hidratação contínua, e aí a gente fez a campanha exatamente para isso. E aí, apesar da quantidade de casos ter aumentado muito, ter sido praticamente um dos maiores de todos os tempos, a gente conseguiu manter a mortalidade muito baixa, também a menor morbidade de todos os tempos. Então, no final das contas, foi um sucesso esse trabalho conjunto da Secretaria de Saúde junto com a SECOM. A campanha de saúde, mental e trabalho, a gente alertando e dando um auxílio para os servidores, para que eles procurem, para que eles tentem identificar as situações que eles podem estar passando e não percebem, para que eles busquem ajuda. a campanha da AIDS, para a gente estimular o uso de camisinha, para tentar evitar o contágio de pessoas. a campanha do carnaval também, uma campanha de conscientização para que isso aconteça no carnaval também, um período que as pessoas estão em festa. Uma campanha muito interessante que a gente fez junto também com a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde identificou que muitas pessoas aderem à doação de órgãos, mas que as famílias normalmente não sabem dessa vontade da pessoa que quer doar. E aí a gente fez uma campanha para reforçar isso, para que as pessoas façam essa comunicação com as famílias delas. Uma campanha muito legal. é de que não adianta você querer ser doador, você tem que comunicar que você tem esse desejo para a sua família. Que quando você tiver essa... Infelizmente, você acabar falecendo e puder os seus órgãos serem doados, se sua família sabe disso, e não evite esse ato, esse ato tão bonito que é doar sangue. Então, a gente percebia que as pessoas querem doar, mas que, como as famílias não sabiam, elas acabavam tomando a decisão de não doar os órgãos. A gente fez uma campanha para tentar estimular isso. E a gente tem batido todos os recordes também de cirurgias, de transplantes, e isso aí é para ajudar nisso. Fizemos também campanha do câncer, o outubro rosa e o novembro azul. A campanha de títulos, que é o que eu falei anteriormente, que é para estimular as pessoas a irem buscar o seu direito de ter essa regularização fundiária. A campanha do Fale Agora, que é para estimular que os restaurantes, os bares, os hotéis sigam um protocolo de acolhimento de pessoas que possam estar ali em risco de alguma violência. A campanha do Cadastro Escolar, a campanha contra incêndios, quando vai chegando a época da seca, a gente tem que se preparar para alertar as pessoas, para que elas fiquem atentas com as atitudes que possam levar a incêndios. A campanha das estradas, que, como eu falei, é para estimular as pessoas as pessoas a entenderem que a nossa infraestrutura ainda tem muita coisa para se fazer, mas que ela está avançando e que isso, de certa maneira, estimula as pessoas a investirem, a acreditar no Estado, e aí o Estado floresce junto com a ação do governo. e a campanha de turismo, turismo cinco estrelas. A gente querendo destacar as melhores qualidades de Minas Gerais para que isso traga turismo, geração de emprego e renda para Minas Gerais. Bem, os resultados é que a gente, no Trilhas de Futuro, a gente aumentou em 25% o número de instituições que solicitaram credenciamento, então a gente fez uma campanha realmente muito robusta, a gente conseguiu aumentar em 25% o número de instituições que solicitaram esse credencial aumento, em 36% o número de instituições credenciadas, e com isso, como a gente fez uma campanha, a gente estimulou algumas instituições que estavam em regiões ainda não atendidas diretamente, então a gente hoje está em mais 13 municípios e oferecendo mais 11 cursos diferentes para as pessoas que têm interesse em fazer curso técnico. Foram 31.903 matrículas, um recorde entre todas as edições, a gente está indo para a quinta edição agora, e com 70% de alocação imediata, então no primeiro ciclo de matrículas, a gente consegue 70% de alocação, também um recorde, então a gente fez uma campanha que deu resultados muito positivos. Não há dinheiro que se pague para a gente dar um futuro melhor para essa moçada aí que está entrando no curso técnico do Trilha de Futuro. No caso do Turismo 5 Estrelas, a imprensa não deixa a gente mentir, então coloquei ali só duas matérias, no caso do Carnaval, foi o recorde de público geração de renda no Carnaval da Liberdade, isso em Minas Gerais inteira, obviamente com alguma... uma atuação mais perceptível aqui em Belo Horizonte, que a gente trabalhou em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para fazer o maior Carnaval de Belo Horizonte de todos os tempos, com geração de emprego e renda que nunca se viu. Todo mundo ficou muito satisfeito, e a gente também, porque cumpriu esse objetivo nosso, de ajudar nesse desenvolvimento da economia. E aí também a gente, por um trabalho conjunto com a Secult, a gente conseguiu, com a nossa campanha e com o trabalho da Secult, marcar a liderança em atração turística em 2023, por causa dessa campanha Turismo 5 Estrelas. Os resultados alcançados na vacinação, eu fiz o levantamento, nosso pessoal da Secretaria de Comunicação fez um levantamento, e a gente apenas em duas, em dois tipos de vacinação, a gente está abaixo da média nacional de vacinação, que é, incrivelmente, são só doses de reforço, provavelmente porque as pessoas não sabem que tem que fazer o reforço, que é a meningocóstica e a... Agora eu me esqueci, mas todas as outras acima, mas com destaque para essas aí. A cobertura vacinal da BCG-GOTA, 3,38% acima do índice nacional. A cobertura vacinal da hepatite B, 4,2% acima do índice nacional. Da polio oral, a gente atingiu 81,74% de cobertura, acima 5,83% do índice nacional. E da febre amarela, incríveis, 14,56% acima do índice nacional. Isso por uma atuação conjunta. Óbvio que não é só a comunicação que faz isso, mas também a Secretaria Estadual de Saúde, junto com os municípios, para poder fazer esse reforço vacinal. Bem, do DISC Denúncia, a gente conseguiu, nesse período também, 443.664 chamadas. Isso dá aí uma média de 870 atendimentos por dia. Do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A gente também percebeu que as crianças, as pessoas evitam fazer denúncias, e isso dificulta esse combate. É quase aquele... Ninguém fira a colher no meio de briga entre marido e mulher. No caso da violência contra as crianças, é quase isso. E, quando a gente faz a campanha, a gente estimula as denúncias, e aí a gente acaba ajudando as crianças. Então, a gente conseguiu aumentar esse número de denúncias para que a gente pudesse atuar. E, no cadastro escolar, foram 323.492 inscritos no SUSEM. Sobre a AMC, o tempo está acabando aqui, mas também não tem muito segredo, a AMC, é uma nova ênfase. Para discutir, porque, obviamente, quando a gente faz alguma alteração numa coisa que está há muito tempo fazendo o mesmo, a gente vai ser questionado e a gente não tem receio de explicar isso, até porque a gente... Atingir... Para atingir resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, a gente está querendo realmente modernizar a AMC, fazer o público voltar novamente a assistir à Rede Minas. Apesar de que a gente teve um período na pandemia de muita audiência na Rede Minas, as pessoas trancadas em casa, então, a gente teve recordes de audiência durante a pandemia, mas que depois a gente volta para o patamar normal. E aí a gente quer tentar crescer isso para que as informações que são passadas na Rede Minas e na Rádio Inconfidência, que são muito relevantes, para que elas possam atingir as pessoas. Então, a gente... Uma lei de 2016, a gente consegue implantar ela em 2019, faz o decreto, regulamenta ela em 2019 e, a partir daí, a gente começa a montar uma estrutura de governança corporativa, exigir compliance, então, a gente começa a implantar ferramentas de controle de conformidade das atividades, a gente, com essa estrutura de governança, a gente é quase que exigido, é quase que obrigado a ter decisões colegiadas e descentralizadas. Presidente Leoníldio, eu acabei passando o meu tempo, eu peço mais dois minutos e eu encerro. Pode complementar. Bem, obrigado. Então, essa nova estrutura, determinada pela criação da empresa mineira de comunicação, que funde a Rede Minas narrar de confidência e muda a denominação da empresa, ela acaba exigindo que a gente faça decisões colegiadas e descentralizadas e, obviamente, que a gente tem também lá outros mecanismos de controle. Bem, o conjunto de... A governança corporativa é o conjunto de práticas, normas e políticas que regulam a tomada de decisões dentro da EMC, para garantir essa transparência, responsabilidade e equidade entre os diferentes agentes envolvidos. Hoje, a gente segue essas normas, a Lei Federal 3.303,16, o decreto estadual, que é que regulamenta a lei 47.750,19, as resoluções do CONSAD, as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado, entre outras. E aí, olha o tanto de instâncias que têm que ser consultadas para qualquer tomada de decisão dentro da EMC. É o Conselho de Administração, o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, o Comitê de Gestão de Riscos, a Auditoria Interna, a Comissão de Ética, a Comissão de Integridade, a Comissão Editorial e a Assessoria Jurídica. Então, assim, obviamente, cada um no seu assunto, mas todos eles com essa finalidade de a gente reduzir a chance de fazer alguma coisa que esteja contrária ao que está determinado em lei. Além dessa estrutura interna, existe uma estrutura externa de governança que a gente é obrigado a ter uma auditoria independente que audita a EMC. A gente também é fiscalizado pelo Tribunal de Contos, pela Controladoria Geral do Estado e, obviamente, pelas pessoas que trabalham em conjunto com a EMC. Por exemplo, a Secretaria do Estado da Educação, que faz o Se Liga na Educação. o maior programa de educação remota que existe no Brasil e a gente manteve ele, acabou a pandemia, o único Estado que manteve esse sistema de educação remota foi em Minas Gerais. E a moçada gosta, porque é um jeito de você revisar as matérias longe de casa, longe da escola. Quando o professor não está ali presente na sala de aula, o Se Liga tem ajudado muito os estudantes de Minas Gerais. Então, a CEF também, que faz controle orçamentário, junto com a CEPLAG, a gente da SECOM, que discute as diretrizes. Por exemplo, a gente fez uma discussão de diretriz lá com a presidência e o conselho curador de, no programa Opinião Minas, a gente transformar ele em um debate, para que sempre fossem trazidas opiniões diversas, para que o ouvinte, o telespectador, pudesse tomar a sua própria decisão e formasse a sua própria opinião e não fosse exposto a uma única opinião. Bem, para controle, então, a gente tem controles de conformidade, que é o regimento interno, a auditoria interna, o plano de integridade e a comissão de ética. E as decisões colegiadas e descentralizadas são tomadas, principalmente, pelo conselho de administração, o conselho curador, o conselho fiscal e o comitê de gestão de riscos. Temos também ferramentas de controle social, que é a comissão editorial, que é composta por servidores da própria MC, que discute junto com as diretorias qual vai ser o programa, como vai ser, qual o conteúdo. Então, existe uma participação democrática lá dentro. e também tem o planejamento estratégico e é exposto a todas as partes interessadas antes do início do ano. E os canais de participação também, que são a central de teleatendimento, o serviço de informação ao cidadão, o ICIC, e o fala.br, que é uma plataforma integrada de ouvidoria. Então, assim, com tudo isso, eu acredito que Minas está no caminho certo para avançar, e a gente tem muito a fazer ainda. Obviamente que pode não estar tudo certo, mas que a gente está no caminho certo. Agradeço aos senhores pela paciência e pela atenção. Muito obrigado, presidente. É isso. Muito obrigado, secretário Bernardo. E passamos a palavra ao senhor Gustavo Oliveira, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Muito bom dia. Bom dia, presidente da mesa, a quem cumprimento todos os deputados. Bom dia, secretários, presidentes da mesa, funcionários públicos do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e demais presentes, quem está acompanhando a gente virtualmente. para a gente... Está bem? Tem uma... Vou colocar na apresentação. Ah, está. Antes da apresentação, só pegando uma deixa do secretário Bernardo, com relação aos sistemas de controle. A gerência de jornalismo e esportes da Rede Minas e da Rádio Confidência, que hoje a gente trabalha de forma integrada, inclusive as duas editoras-chefes do jornalismo são concursadas da casa, assim como o jornalismo, que é feito na Rádio Confidência também, é feito por 90% de concursados. E, com relação ao planejamento estratégico, ele foi feito em parceria com a Fundação João Pinheiro. Acho que é uma boa citar também. E o Se Liga na Educação, secretário, agora ele está... Ele vai para os três canais de multiprogramação, que foi decretado pelo Ministério das Comunicações agora. Então, três canais de multiprogramação em quase 600 municípios, onde, além dos alunos revisarem aula, ele tem um pré-ENEM disponível 24 horas por dia em 600 municípios, hoje quase em Minas Gerais. E agora a gente está levando o Se Liga na Educação também para o streaming, que a gente vai passar a chamar de Minas Play, agora em breve. É o único Estado realmente que trabalha a educação no streaming para todos os municípios dessa maneira. Beleza. Muito obrigado. Até na época da pandemia, o que alavancou bastante a audiência nos números da Rede Minas, foi relacionado ao Se Liga na Educação também. Então, vai passando para lá. A minha apresentação é breve, complementar, para a gente falar aí ações de fortalecimento de marca da EMC. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala de audiência de rádio, hoje, IBOP, a audiência é medida em um sistema de top of mind. A pessoa liga, a instituição, o instituto liga para as pessoas, para elas falarem qual é a rádio que você está ouvindo em determinado horário, qual é a rádio que você ouve em determinado dia. Então, quando a gente trabalha com top of mind, o fortalecimento de marca é muito importante. A gente exibir a marca das nossas empresas. Hoje, a Rede Minas e a Rádio Confidência. Então, a gente está marcando presença em vários eventos, intensificando isso esse ano, para que as pessoas realmente tenham contato com a Rede Minas e a Rádio Confidência de forma permanente. Principalmente, festivais culturais e eventos de outras características também, como estão listados aí. Carnaval, a gente participou ativamente e efetivamente, Festival Sarará, recentemente tivemos o lançamento do documentário da Inconfidência e outras ações de promoção que a gente está intensificando. Essa parte, que é uma parte muito importante da empresa, é que a gente busca pelo menos nos aproximar da sustentabilidade. É um caminho difícil, longo, mas que a gente trabalha com ele diariamente. Ali a gente coloca os resultados que foram estipulados em 2023. Na Rádio Confidência a gente teve mais de 100%. Era 1,1 milhão. A gente alcançou 2,3 milhões de resultado de verba entrando, no caso aí, da Rádio Inconfidência. Na Rede Minas, a meta era 3 milhões, a gente alcançou 3,5 milhões. Essas metas estipuladas dentro do plano do PPAG feito com os senhores e senhoras deputadas. Essas são ações diversas para a gente angariar público, angariar pessoas. Desde o ano passado, a gente está trabalhando de uma forma mais efetiva com o esporte. Quando a gente fala de trabalhar com esportes, são esportes especializados, jovens, categorias de base. Quando a gente fala de futebol também, a gente não fala dos três principais clubes de Belo Horizonte. Então, a gente quer democratizar isso para o interior. Isso vem gerando negócios, gerando uma série de outros benefícios inclusive para a população. Inclusive, tem atletas que estão sendo comercializados através da visibilidade que a Rede Minas e a Rede de Inconfidência estão dando, por exemplo, para o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que está hoje em exercício e depois tem a segunda divisão. São times do Estado inteiro que participam disso. Ali, algumas mudanças na programação que a gente fez. São novas temporadas de programas já existentes. A gente reinaugurou alguns como o Planeta Minas e inaugurou mais gerais que é todo sábado de meio-dia a uma que ele circula o interior do Estado por uma hora ao vivo falando de festividades e características de cidades do interior do Estado, onde a gente tem uma conexão muito interessante com o interior também, que a interiorização é uma das metas da gestão da MC. No caso da Rádio Inconfidência, a gente está buscando essa conexão mais forte com o público, é um desafio grande trabalhar com rádio, TV aberta também, mas rádio, ultimamente, nos últimos anos, a gente vem buscando uma pesquisa intensa para a gente conseguir seguir as tendências e colocar sempre tanto a Inconfidência AM quanto a Inconfidência FM, a brasileiríssima, na rota das pessoas, na rota da audiência. O desafio é grande, mas a gente está diariamente nessa busca pela conexão. A multiprogramação que eu citei e os projetos de outorgas, hoje a Rede Minas está em quase 600 municípios, há cerca de dois anos ela estava em mais ou menos a metade desses municípios, então a gente já praticamente dobrou o número de municípios que recebem o sinal da Rede Minas, quase 90% sinal digital e com multiprogramação. Os que estão com sinal analógico, a gente está mudando para o sinal digital com multiprogramação, além de ampliar as cidades que não recebem o sinal da Inconfidência da Rede Minas. Aí a gente tem um mapa de apresentação da Rede Minas, de alcance, o que pode significar o tanto que a gente está trabalhando por essas outorgas. As outorgas são concedidas através do Ministério das Comunicações, numa relação com o Governo Federal. A EMC desenvolve, também hoje a EMC, a Política Pública do Audiovisual, esse é um assunto que a gente está conectado principalmente com a cultura e o turismo, com a cultura, no caso, que é as ações do audiovisual que a gente compõe numa diretoria específica que tem na nossa, na EMC. Então, está a concepção da política pública, formação, produção, distribuição, exibição e difusão. inclusive, agora nós vamos lançar nos próximos dias um edital de 690 mil reais para licenciamento, que é a primeira vez na história da Rede Minas que a gente vai adquirir obras do audiovisual mineiro para exibir, tanto em TV aberta quanto no nosso streaming. Promoção, valorização, fomento, tudo junto aí para o mundo audiovisual mineiro. Tem um outro edital que nós vamos lançar, que é um edital de circulação em parceria com a Secult, de um milhão e meio de reais. também nas próximas semanas a gente vai ter notícia disso. O Minas Filmo Comicha é outro ponto de contato que a EMC tem com as cidades do interior, que é a capacitação de gestores, secretários municipais de cultura, principalmente, para aderir, para estar competitivo no mercado audiovisual e poder receber produções, que isso movimenta o turismo, a cultura, movimenta a renda na cidade. Aí são alguns números que a gente... A Lei Paulo Gustavo que a gente coordenou junto com a Secult, a previsão de lançamento de nove obras do edital Olhar Independente ainda esse ano para a Rede Minas. São mais de 10 milhões de recursos para a produção do audiovisual mineiro independente e cerca de um milhão em licenciamentos, que é os 690 mil que eu citei. Esses são alguns prêmios do jornalismo da Rede Minas, que a gente mantém bastante forte e presente nessas premiações não só nacionais como mundiais, diversos estilos e editorias. É isso, gastei menos da metade do tempo aí. Muito obrigado pela atenção. Sigo à disposição dos senhores e senhoras e deputados. Muito obrigado, Gustavo, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Conforme nós havíamos esclarecido no início da reunião, cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. como o número de parlamentares é muito grande, nós gostaríamos que esse horário pudesse ser observado da melhor forma possível. E como nós temos quatro secretários, três secretários e o presidente da Empresa Mineira de Comunicação, nós vamos passar a palavra para o parlamentar, pela ordem aqui de inscrição, e cada um poderá fazer a interpelação por três minutos para cada um dos membros da mesa que são as autoridades. Então, aqui, o primeiro inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria mais uma vez deixar consignado a minha observação. o formato escolhido na data de hoje não foi para o governo prestar nenhuma conta. Queria deixar isso consignado e farei pessoalmente, oficiarei o presidente da Assembleia. É impossível que a gente faça perguntas para que secretários de Estado prestem contas no formato que aqui está. ou seja, você convoca quatro secretários para prestar conta e aí as perguntas serão direcionadas, aí você tem que fazer o possível para concentrar o máximo de esforço no número de perguntas para ouvir respostas, ou seja, como é que eu pergunto para quatro secretários e quatro secretários respondem. Então, repito, o formato que aqui hoje está não foi feito para o governo prestar conta. Então, queria deixar isso aqui consignado. Presidente, indo agora objetivamente ao assunto, eu gostaria de agradecer a presença dos ilustres secretários e aproveitar e dirigir as perguntas inicialmente ao secretário de governo. Secretário, deputado Gustavo Aladares, o governo vai continuar com a política de recomposição de perda inflacionária durante os próximos anos? Há alguma, eu diria, algum esforço, alguma possibilidade do governo reconhecer a perda inflacionária dos servidores da segurança pública, que hoje é da ordem de 37%, já batendo os 4,62%. Segundo, por que o governador até hoje não sancionou o projeto? Talvez os parlamentares não saibam ainda. O governador até hoje não sancionou o projeto que diz respeito às migalhas de 4,62% concedidas aos servidores do executivo. Terceiro, a regulamentação do ADE, que foi objeto de uma emenda constitucional. Todos os outros poderes, aproveitamento dos ADEs, você tinha. Você é servidor da Assembleia, ficou aqui dez anos, teve dois ADEs, foi para o executivo ou foi para o judiciário. No judiciário estão levando e aproveitando os ADEs, no Ministério Público estão levando e aproveitando os ADEs e na Assembleia, o servidor do executivo que passa lá e vem para cá, os ADEs estão sendo aproveitados. O que o governo tem feito para regulamentar este assunto? E, por fim, secretário, nós oficiamos através de requerimento, requerimento aprovado pelo plenário desta Casa, que vossa excelência sabe perfeitamente o que significa, oficiamos através, quem assina os ofícios é o presidente da Casa, oficiamos o senhor Luiz Cláudio Gomes, secretário de Fazenda e a senhora Luísa Cardoso Barreto em 10 de abril de 2024, solicitando as informações previstas na Lei 24.260 de 2022, que determina o governo encaminhar esta Casa à Comissão de Fiscalização, quais foram os índices da reposição inflacionária a que tem direito de servidores, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Ou seja, o IPCA, a inflação, a revisão geral anual. Esses dois ofícios, secretário, foi datado de 10 de abril, até hoje não há resposta, nem da Fazenda e nem da CEPLAC. O governo vai continuar sem responder esses ofícios? O governo vai cumprir a lei? A lei que eu falo, agora não é a Lei 24.260, não. É a lei que determina que o governo tem que responder. Esses ofícios que foram objeto de requerimento aprovado no plenário desta Casa. Presidente, a pergunta que eu faço agora à Vossa Excelência é a seguinte, eu farei as perguntas a todos os secretários e devolvo a palavra à Vossa Excelência ou eu faço apenas a um e depois o outro? Os outros também? Não, somente a um. Só um? Realmente. Depois faz a um. Ok, então as perguntas que eu gostaria de deixar aqui para o secretário de governo. Bem, obrigado pelas perguntas, amigo sargento Rodrigues. começar pela questão da recomposição. E aí a resposta que darei é que ela servirá, obviamente, aos servidores da segurança, da educação, da saúde, todos os servidores do Estado. A situação do Estado de Minas Gerais é uma situação conhecida por todos, financeira. é uma situação até certo ponto complicada. Nós temos, batendo a nossa porta, uma dívida de 160 bilhões de reais, ainda sem uma nova solução. Nós temos um problema de termos ultrapassado já em mais de dois pontos percentuais o limite da lei de responsabilidade fiscal com questão de pessoal, o que, inclusive, e por isso a razão em responder a todas as classes de servidores, quando ultrapassamos o limite de pessoal da lei de responsabilidade fiscal, da LRF, nós temos, então, uma vedação em darmos recomposições a servidores de maneira diferenciada. Servidores da segurança não poderão, enquanto assim estivermos acima do limite da LRF, não poderão receber recomposição salarial diferente dos servidores de outras categorias, à exceção dos servidores da educação que tem a questão do piso nacional do magistério, que vem sendo, inclusive, também, respeitado pelo governo estadual. Mas a questão principal, deputado Sargento Rodrigues, é a questão de caixa. Esforço este governo tem feito de maneira permanente. As nossas discussões com relação à melhoria salarial dos servidores, ela é permanente, assim como são permanentes as discussões com relação às dificuldades do caixa estadual. Nós nunca deixaremos, até porque temos todos, e isso é bom que fique claro, todas as semanas, quando não de duas em duas semanas, nos reunimos com o governador do Estado, com o vice-governador, secretário da Fazenda, secretária de Planejamento, secretário-geral, advogado-geral do Estado, e todas as semanas nós conversamos a respeito do fluxo de caixa do Estado e de novas perspectivas. Se a receita teve algum acréscimo diferente daquilo que prevíamos, se as despesas cresceram tão mais, também acima daquilo que prevíamos. Então, nós temos essas conversas de maneira permanente, com vários objetivos, mas um deles, sempre a questão da recomposição dos servidores do Estado. Todos nós do governo, governador, vice-governador, primeiro, todos nós temos plena consciência da importância do servidor público para o bom andamento da prestação de serviços do governo do Estado para concidadãos mineiros. Todos temos. O governador tem, o vice-governador tem e todo o secretariado tem também. Todos nós temos também a consciência de que eles merecem receber mais do que recebem. Todos nós temos essa consciência. O salário hoje do servidor, de qualquer área, não é um salário que orgulha a gestão do Executivo. Não nos orgulha. Nós não saímos aos quatro cantos propagandeando o valor do salário da remuneração dos servidores, porque nós sabemos que ela não é uma remuneração adequada. Agora, é a remuneração possível de ser dada no limite para que a gente possa manter em dia várias obrigações, dentre elas, salário em dia, décimo terceiro sendo pago no exercício, obrigações para com os poderes sendo pagas no dia certo, obrigação para com as prefeituras sendo pagas religiosamente em dia, para que investimentos necessários em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, também não parem de acontecer no Estado. Se administrar um Estado, não é simples. Nós temos a questão dos servidores pesando e pesa, porque nos incomoda, claro, a gente queria estar dando um reajuste, uma recomposição muito maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a pressão, e é no bom sentido do termo, dos cidadãos mineiros que querem melhoria na qualidade do serviço prestado na saúde, investimentos para termos mais unidades básicas de saúde, investimentos para mantermos os hospitais filantrópicos que estão espalhados pelos quatro cantos desse Estado, funcionando a contento do que merecem os mineiros. Nós precisamos de investir nas estradas estaduais que ficaram anos sem receber investimento e que, por conta das últimas chuvas do ano passado e do início desse ano, estão em situação não tão... em situação no máximo razoáveis. Nós precisamos de manter os investimentos nas escolas estaduais. Então, o nosso esforço, deputado Sargento Rodrigues, ele é e continuará sendo permanente, o que, obviamente, não quer dizer que, a todo tempo, nós teremos boas novas com relação a salário de servidor, porque o Caixa do Estado nos impede de fazer isso. Nos impede de fazer isso. Com relação à sanção do projeto de recomposição, nós estamos no prazo que, se não me engano, vence no dia 27, ao final dessa semana. Nós estamos no prazo e, até o prazo, obviamente, a sanção ocorrerá. É bom que fique claro, é bom que a gente lembre aos servidores para tranquilizá-los que este projeto foi encaminhado a casa já com o direito à retroatividade desta recomposição ao mês de janeiro último. Então, se sancionarmos no dia 27 o prazo final, não haverá, obviamente, nenhum prejuízo a nenhum servidor do Estado, porque todos eles receberão o retroativo. Com relação à pergunta da lei de 2022, este ano de 24, eu considero, 24 que estamos, eu considero que nós cumprimos aquilo que está estabelecido na lei de 22 de autoria de vossa excelência, porque encaminhamos à casa um projeto de recomposição de 3,62, que, ao longo da tramitação aqui na casa, sofreu, pelo trabalho conjunto da Assembleia Legislativa com o governo do Estado, um esforço para que subíssemos um ponto percentual. O que trouxe, é bom que a gente deixe claro às deputadas e aos deputados, um acréscimo de despesa desta recomposição, só este um ponto percentual a mais, de mais de meio bilhão de reais, 572 milhões de reais ao ano. Então, além disso, tem a questão da ADE, que vossa excelência me perguntou, que eu lhe pediria, essa eu realmente estou mais por fora dela, secretária Camila e secretário Luiz Cláudio aqui estarão na tarde de hoje e eu tenho certeza que a secretária Camila poderá trazer melhores informações com relações a essa questão do adicional de desempenho, porque eu realmente não tratei ao longo desse tempo lá, eu realmente não tratei desta pauta. Então, se trouxesse qualquer notícia a respeito dela aqui, poderia estar falhando na informação ou trazendo alguma em verdade que não é do meu perfil. Então, espero ter respondido a vossa excelência. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro, o secretário alegou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Secretário, eu alertei não só a vossa excelência, mas os líderes aqui na casa, deputado João Magalhães e tantos outros líderes, que a lei de responsabilidade fiscal e nem também a lei complementar 159 em seu artigo 8º, que disciplina o regime de recuperação fiscal, em nenhuma das circunstâncias impede o governo de fazer a recomposição de inflação. E o governo, no mínimo, deveria ter feito a recomposição da inflação de 22, que foi da ordem de 5,79, e de 23, que é de 4,62. Uma sobre a outra, 10,67. Então, o governo não tem impedimento legal. Se vossa excelência continuar batendo a terra que ele tem impedimento financeiro, aí eu vou até entender, mas usar o argumento de lei de responsabilidade fiscal e de regime, eu posso assegurar, vossa excelência, que nenhum das duas leis impede. Segundo, secretário, vossa excelência, o governo não cumpriu, quando vossa excelência, em 2024, cumpriu, quando mandou para o índice. Primeiro, porque não mandou o índice, mandou o projeto de lei. Nós temos aqui, secretário, são dois requerimentos, dois requerimentos que o governo tem que cumprir, ele tem que responder a essa casa, a não ser que aquilo que eu li aqui, em relação institucional, onde vossa excelência trouxe aqui, falando que estava respondendo, que estava, o fluxo estava muito bom, que estava excelente o fluxo, são ofícios encaminhados pelo presidente do poder no dia 10 de abril. Então, passou 10 de maio, que era a data, e 10 de junho. Hoje já são dia 24. Espero que a resposta não é o projeto de lei. Eu não pedi o governo um novo requerimento para encaminhar o projeto de lei. Falei, olha, responda o que determina a lei 24.260. Ou seja, diga ao presidente da comissão de fiscalização qual foi o índice da inflação apurado pelo IPCA, direito do servidor, mas não é conceder, não é conceder, referente a 22 e 23. Portanto, o governo não cumpriu. Por último, secretário, eu espero que, do mesmo jeito que o governo teve a ousadia de encaminhar essa casa, um reajuste da ordem de 298% ao próprio umbigo, ao umbigo do governador, que solicitou que fosse aportado o projeto de lei à Assembleia. Ele encaminhou ofício ao presidente da Assembleia solicitando a apresentação da ordem de 298%, o que implicou no período de 2007 a 2022 um aumento real de 151%, nesta hora, ninguém falou que o caixa estava combalido. Nesta hora, ninguém falou, olha, o caixa não permite, e aqui eu continuo afirmando, secretário, sob a ótica, sob a EGE da lei de responsabilidade fiscal, jamais esse projeto poderia ter sido aportado com aumento real de 151% e muito menos aprovado pelos paros dessa casa. Infelizmente, 50 deputados, mas o governador, não, o governador, nós temos que ir lá, fazer a aprovação, sorrindo, feliz, satisfeito. Enquanto isso, o servidor continua amargando a migalha de 462, mas o governo não cumpriu com a resposta. Eu vou continuar cobrando o presidente. E olha, digo mais, secretário, se o presidente não exigir essa resposta, esse poder fica enfraquecido sob a liderança do presidente Tadeu Martins Leite. Ele tem que exigir essa resposta. Os senhores não podem passar por cima da lei e continuar descumprindo a lei. Presidente, da minha parte, em relação ao secretário de governo, ela está concluída. Caso o vosso, senhores, me permita, eu farei a pergunta ao secretário da Casa Civil. Pode fazê-la. Secretário, seja muito bem-vindo, agradeço a sua presença. o senhor trouxe aqui os dispositivos da Lei 24.313, de 28 de 4 de 2023. Eu vi a apresentação, prestei atenção na apresentação do senhor e vi que o senhor tem feito um trabalho brilhante em relação às doenças raras, ao autismo. Mas, quando eu pesquisei o artigo 16 dessa lei, aqui não está prevista essas atribuições à secretaria do senhor. Eu pergunto, por que essas atribuições não estariam na Secretaria de Saúde ou CEDES? Por que elas foram parar lá na pasta do senhor, já que não há previsão no rol de atribuições previsto no artigo 16 da Lei 24.313, que tratou da reforma administrativa? É a pergunta que eu deixo para o senhor, considerando, considerando, que, se a lei não prevê, secretário, o senhor foi deputado federal por vários mandatos e a administração pública, ela tem que obedecer princípios e o primeiro princípio chama-se legalidade. Ao particular, o que não é proibido, é permitido. Já a administração pública, ela só poderá fazer ou deixar de fazer se a lei, assim, o determina. Por que que esse trabalho está sendo feito lá? Vou repetir, o trabalho que a vossa excelência está fazendo é um brilhante trabalho, é uma área que todos nós somos sensíveis e acolhemos da melhor maneira possível. Mas, eu acho que essa matéria deveria estar sendo cuidada pela Secretaria de Saúde ou até pela CEDESI. Mas a Secretaria da Casa Civil, eu fiquei sem entender. E a pergunta, é por isso que eu faço a pergunta ao senhor, para que a gente possa ter o esclarecimento e ter a compreensão. Talvez tenha havido qualquer outra coisa, passou algum projeto aqui desapercebido, alguma emenda jabuti, não apagar das luzes que acontece, e a gente não sabia que essa atribuição tinha sido direcionada à paz do senhor. Essa é a pergunta que eu faço, presidente. A palavra é o secretário Marcelo Aras. Deputado Sargento Rodrigues, em primeiro lugar, quero agradecer os cumprimentos pelo trabalho que está sendo feito em relação às pessoas com deficiência e doenças raras. Eu vou responder objetivamente à pergunta de vossa excelência, mas antes não posso aqui deixar de registrar que os avanços, deputado, que este governo do governador Romeu Zema tem feito em relação à pessoa com deficiência e doenças raras é histórico. É algo que a gente nunca tinha visto antes. E isso quem está dizendo não sou eu, são as associações, as APAES, às famílias de doentes raros, de pessoas com deficiência, enfim, vossas excelências, todos têm contato com essas associações porque elas são municipais. Então, vossas excelências são arguídos, são questionados quando estão visitando as bases de vossa excelência e certamente escutam sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Inclusive, agora, Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, eu tenho lutado muito para que a gente consiga um recurso especial para as forças de segurança, e aí estamos falando de polícia civil, de polícia militar, para que a gente possa repensar na questão da rotina de trabalho dos pais militares e de policiais civis que têm filhos com doenças raras e com deficiência e que precisam dedicar boa parte do seu tempo na criação dos seus filhos e no atendimento aos seus filhos. Nós estamos já captando recursos nesse sentido, indo atrás de parceiros para que a gente consiga dar uma resposta a isso. Eu faço essa menção aqui exemplificativa porque sei da atuação de vossa excelência nas forças de segurança e, certamente, quando conseguirmos lograr êxito nesse projeto, estaremos ao lado do senhor e aqui, numa próxima Assembleia Fiscaliza, quem sabe, dando já testemunho daquilo que foi feito. Em relação à pergunta de maneira objetiva, a lei, ela foi complementada pelo decreto governamental, que é o decreto número 48.628. E, nesse decreto, Sargento Rodrigues, foi estabelecido como que se daria a implementação da legislação que foi aprovada por esta Casa. E, dentro da legislação, também foi dada a faculdade ao governador de passar algumas atribuições para a pasta da Casa Civil. E aí, de maneira bem objetiva, nós não tiramos nenhum tipo de ação das pastas finalísticas. da Secretaria da Educação, ela continua atuando para pessoa com deficiência e doença rara. Secretaria de Saúde, da mesma maneira. E a CEDESI, também. Porém, agora, elas são coordenadas pelo trabalho da Casa Civil. E aí, Sargento Rodrigues, eu explico, a Vossa Excelência, a todos os demais, a importância de termos uma pasta meio como articuladora das ações, das políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras. Infelizmente, no Brasil, 30% dos doentes raros morrem antes dos cinco anos de idade. 30%. São centenas de milhares de crianças que morrem antes dos cinco anos de idade por falta de política pública. Aqui, eu não estou falando do Estado de Minas Gerais, estou falando de dados nacionais. E por que isso acontece? Muitas vezes, porque não há coordenação de uma pasta meio naquilo que é feito pelas pastas finalísticas. Então, a ideia de ter este assunto como coordenação da Casa Civil é para que a gente possa entender o ciclo da pessoa com deficiência, o ciclo de vida completo, ele não é fragmentado. A pessoa nasce, vive e morre durante todo esse período. Ela precisa da assistência do Estado, seja na área de educação, seja na área da saúde, ou seja na área do desenvolvimento social. E quando você tem uma pasta meio coordenando, você dialoga com todo esse ciclo completo que há na vida da pessoa com deficiência. Então, respondendo, este foi o motivo do qual o governador, através do decreto, colocou essa atribuição para a Casa Civil. No nosso entendimento, data máxima vênia, deputado Sargento Rodrigues, é plenamente possível que o governador com o decreto dê essa atribuição para a Casa Civil. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu vou continuar desejando sucesso ao secretário da Casa Civil, o senhor Marcelo Arvo, nas suas atribuições, em sua pasta, naquilo que lhe compete e também ajudando a participar dessa articulação entre município, Estado, União e também entidades da sociedade civil organizada, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, ou seja, todos os órgãos que podem ajudar e auxiliar nessa demanda aqui colocada. Mas, o secretário sabe tanto quanto eu que o artigo 84 da Constituição da República diz respeito e assim simetricamente também à Constituição do Estado que o governador pode baixar decreto para fiel cumprimento da lei. O que ele fez foi exorbitar o poder da delegação legislativa. Então, cabe até a esta Casa apresentar um projeto de resolução para assustar os efeitos que exorbitou. Esta área não deveria estar com o secretário. Mesmo assim, secretário, eu continuo desejando sucesso na articulação de outros órgãos, de outros setores, da sociedade civil organizada, dos empresários, de todos aqueles que podem ajudar numa causa que é uma causa que eu tenho certeza todos aqui indistintivamente vai apoiar porque é uma causa de muita sensibilidade humana. Mas, por fim, secretário, eu queria fazer um apelo ao senhor, e já que estou com a palavra direcionada ao senhor, por ser secretário da Casa Civil, por coordenar a articulação do Poder Executivo Estadual, por coordenar essa área e, juntamente, o senhor, quando a gente pega aqui a pasta do senhor, foi dividida entre atribuições da Secretaria de Governo e da Casa Civil. Isso era tudo compilado na Casa Civil. Mas, quem sabe, o senhor, juntamente com o secretário de Governo, ajude o governo a cumprir palavra, a cumprir palavra. Eu vou dar um exemplo, o senhor, o ano de 2022, o, então, líder do bloco desta Casa, o deputado Zé Guilherme, o líder de governo, o deputado Roberto Andrade, fez um acordo comigo, ali no plenário, selado, com a chancela do presidente da Assembleia, com a chancela do senhor Igor Eto, à época, que encaminharia essa Casa um projeto de lei para tratar da redução do tempo de promoção de soldados a cabo de cabo a sargento. O secretário, o líder do bloco de governo, então, o deputado estadual Zé Guilherme, que aqui se encontra à minha esquerda, o deputado Roberto Andrade, o presidente da Assembleia, todos participaram da chancela, até hoje não cumpriu. O governo, deputado Gustavo Aladares, fez um compromisso com a Polícia Civil de encaminhar um substitutivo que é fruto do acordo entre sindicatos e associações da Polícia Civil e do próprio governo e da chefia, desde o ano passado, esse substitutivo ao PLC 65 até hoje não chegou. O governo precisa, deputado Gustavo Aladares, entender o seguinte, já que nós não podemos, isso aí fala do senhor e do governo, já que nós não podemos conceder a recomposição salarial de perda inflacionária, que é direito dos servidores da segurança pela perda inflacionária, por que, então, deputado Gustavo Aladares, não ouvir as sugestões de encaminhar projetos de lei para casa específicos que trate dos militares, policiais e bombeiros militares, com a organização interna da sua estrutura de carreira que indiretamente beneficiaria a todos policiais e bombeiros militares, como é o caso desse substitutivo 65 da Polícia Civil e também a lei orgânica da Polícia Penal. Então, eu estou só finalizando, presidente, dizendo o seguinte, porque o governo precisa aprender a honrar a palavra, cumprir com a palavra, fazer os acordos. Recentemente, o deputado João Magalhães aportou uma emenda num projeto de lei, o 875, fruto de acordo que ele mesmo pediu para produzir a emenda. Perguntou se a emenda estava de acordo em relação aos agentes socioeducativos, resguardando o poder de polícia e não mais adentrando na questão da terceirização, mas apenas resguardando o poder de polícia. A emenda foi acertada e eu fiz a pergunta para ele, ô, João Magalhães, quando você faz esse acordo aqui, você conversa com o governo para ser mantido esse acordo? Sim, conversa. Será que aconteceu, Valadar? Vetou. Vetou. Então, é um assunto que, inclusive, eu vou levar para o presidente, o presidente tem que derrubar o veto, não é possível, não é possível que o João Magalhães faça um acordo, liga para o secretário de governo, está ajustado, está. Aí não sei quem aparece, viu, secretário da Casa Civil, Marcelo A, parece que me saem aqui os técnicos lá do fim do mundo, a turma fria que não sabe o que é política, que fica enclausurada o tempo todo dentro de gabinete no ar-condicionado e vem falar que tem um filigrama aqui, só que eles esquecem que acordo político é para ser cumprido e que o filigrama do tecnicismo jurídico é para deixar para depois. Mas essa turma, Valadar, só aprende quando o vossa excelência e quando o secretário da Casa Civil começarem a impor a questão política, porque, infelizmente, são os técnicos frios, frios é que estão mandando e desmandando esse governo. Obrigado, presidente. As minhas considerações estão encerradas. Deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia aos secretários. Bom dia aos colegas, deputados. Vou falar só deputados, que só estou eu aqui. Desejar... Ah, deputada Nayara. Então, bom dia para a gente. Que a gente tenha uma boa semana de trabalho aqui na casa. Bom, eu vou começar pelo secretário de governo, não é, presidente? Então, eu sempre convido o secretário de governo para as minhas audiências, ele nunca aparece. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade ímpar de tê-lo aqui conosco, participando dos trabalhos. Então, eu vou cumprimentar o secretário, Gustavo Valadares. São cinco perguntas, secretário. Por favor. Primeira pergunta. Primeiro, eu só queria fazer uma observação, presidente, se vossa excelência me permita, porque tem secretários que participam pela primeira vez do Assembleia Fiscaliza. E a gente zela muito por esse instrumento que começou em 2019, que é um processo democrático e dá transparência em relação à execução das políticas pelo Executivo, porque é a forma que a sociedade tem, inclusive, de acompanhar. Todas as apresentações ficam públicas, essa audiência fica gravada, disponível para todo mundo. Então, para a gente entender o espírito da Assembleia Fiscaliza. Então, agora, os meus questionamentos. secretário, a UENG está em greve desde o dia 2 de maio. E uma greve, então, se torna assunto de várias secretarias. Eu sei que foram realizadas várias reuniões com a CEPLAG, mas eu entendo que precisaria de um esforço do governo para um diálogo mais efetivo, de modo a ter as tratativas, e a mediação necessária em relação a uma universidade tão importante e que, quando não tem sido tratada e a pasta de V. Exª tem essa função de uma atuação política, é uma greve que se estende. Então, o primeiro ponto é, na perspectiva da secretaria de governo, o que pode ser feito para a mediação, para a negociação com a UENG diante das reivindicações importantes que os docentes apresentam. A segunda, o segundo ponto, eu vou também questionar a sanção, a demora na sanção do projeto de lei nº 2.309. Não considero que o senhor respondeu satisfatoriamente o questionamento do colega deputado Sargento Rodrigues, por isso, eu estou novamente questionando. Porque o projeto saiu daqui do jeito que vocês queriam. Nós perdemos todas as emendas, não teve uma única alteração, que foram pouquíssimas, que aconteceram sem o ok. Para quem não teve condições de acompanhar, as alterações foram feitas na última comissão, que foi a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, teve momentos que a gente parava a comissão, porque eu participei, para esperar o ok do governo sobre determinada redação, sobre determinado texto. imposto. Então, não saiu nada daqui diferente daquilo que o governo queria. E aí, o governo vai esperar o seu prazo final, que é quinta-feira, 15 dias depois. E aí, eu faço essa pergunta com a legitimidade de quem observou as outras, o comportamento do governador em outros projetos de lei. Aí, eu vou trazer uma memória. Lembra aquele projeto de benefícios fiscais para as locadoras? Foi do ano passado. A Assembleia encaminhou o projeto de lei para o governador sancionar no dia 12 de julho. 14 estavam sancionados? Dois dias. O aumento do salário do governador foi encaminhado no dia 26 de abril? Dia 2 de maio estava sancionado. Agora, o melhor, o menor recorde que a gente tem é do aumento do ICMS. O projeto foi encaminhado aqui pela Assembleia no dia 29 de setembro e foi sancionado no dia 29 de setembro. Agora, quando a gente pega demandas que são sociais, demandas que dizem respeito a servidores, eu poderia lembrar do projeto de lei sobre a situação dos ex-Minas Caixas aposentados, que o governo não sancionou, inclusive, e esse projeto de lei... com a demora de 15 dias. Então, não há justificativa, porque não saiu nada daqui, não foi, deputado João Magalhães, diferente do que o governo queria. Se nós tivéssemos sido vitoriosos em alguma emenda de plenário, aí poderia justificar tempo, avaliação, impactos. Então, eu reforço o questionamento, porque ele não foi respondido quando o deputado Sargento Rodrigues questionou. Terceira pergunta. O senhor disse que o desejo do governo era praticar salários melhores, mas o senhor disse da remuneração possível em função dos próprios limites que o Estado tem. Eu acabei de ler uma matéria, está no Estado de Minas, lá no blog do Orion, nos lembrando que tem mais ou menos 30 dias que o Tesouro Nacional notificou o governador de que o reajuste de 300% contraria o regime de recuperação fiscal. Então, ele tem uma contradição ao servidor, às dificuldades fiscais, ao governador, seus secretários e adjuntos e vice, está tudo bem, só que não está tudo bem. E me lembro, para finalizar esse ponto, secretário, que a própria secretária de planejamento e gestão, quando esteve aqui para nos tranquilizar sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal, garantiu que os reajustes da inflação estavam garantidos. Não foi o que aconteceu esse ano, porque o governo encaminhou à Assembleia um reajuste menor do que a própria inflação do último período. Então, a minha terceira pergunta é exatamente dessa contradição, considerando o forte desejo do governo em relação à adesão ao regime de recuperação fiscal. Ele concorda com os limites quando é para o servidor, mas, quando é para o salário do governador, os limites são os mesmos, esse limite não foi respeitado. Quarto ponto, tramitação do projeto de lei do IPSM. Na avaliação do senhor, que cuida desse diálogo aqui na casa, no planejamento do governo, quando vocês vão batalhar para que esse projeto do IPSM tramite? Minha quinta e última pergunta. IPSM. Primeiro ponto do IPSM. Hoje, o IPSM tem um déficit de 2.707 cargos, ou seja, são cargos existentes na carreira que deveriam hoje estar preenchidos por concurso público e não estão. Isso causa um impacto significativo na prestação de serviços. Então, qual é o planejamento para o preenchimento desse déficit hoje de 2.707 cargos? São dados do Portal da Transparência. Ainda, então, no IPSM. Se nós pegarmos o projeto de lei, o 2.338, 2.338, nós vamos constatar a ausência de estudo atuarial, orçamentário, patrimonial e contábil, a ausência de um requisito legal, que era ter submetido a minuta do projeto ao Conselho Deliberativo do IPSM. E aí eu fui um pouquinho a mais, secretário. Eu fui ao portal do IPSM, ao portal da transparência. A gente não tem acesso a informações de prestação de contas, de forma clara, transparente, em relação ao próprio instituto. E aí o governo pede uma alienação do patrimônio, do IPSM, sem avaliação dos imóveis. A gente não sabe quanto é que vai custar. A gente só sabe que o governo quer autorização. O governo está propondo aumento de teto de contribuição, está mudando o teto, que era por beneficiário e dependentes, agora por beneficiário é um teto, dependente é outro teto, está instituindo nova alíquota. Enfim, o meu questionamento é que essas irregularidades e ilegalidades explícitas no projeto de lei precisariam ser sanadas antes. Quais são? A ausência de transparência, a ausência de avaliação de imóveis, a ausência dos estudos atuarial, orçamentário, patrimonial, contábil, a ausência de prévia deliberação do conselho do IPSM, antes que o projeto fosse encaminhado à casa. Não basta ter reunião com os sindicatos, não estou falando sobre isso. tinha que ter deliberação, vocês não fizeram. Então, como é que o governo vai tratar de todas essas ilegalidades, sendo que já tem uma reunião hoje marcada para as 17 horas para que o projeto de lei do IPSM seja votado na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, já está convocada, aqui é o mata-mata, está convocada outra Comissão de Constituição e Justiça para amanhã, às 9h30, com o projeto do IPSM na pauta, ou seja, se esforçam a tramitação, mas a tramitação carece de requisitos legais que, neste momento, estão descumpridos. Então, como é que o governo pretende resolver isso para garantir a correta tramitação do projeto de lei à casa? São as minhas considerações. Ah, e minha última consideração. Você colocou que 95% das demandas atendidas, eu entendi que estou representada nos 5%, porque o questionamento que eu encamenei, que foi o único, eu pedi uma reunião com o governador do Estado, uma, uma reunião, que foi para tratar sobre a situação da judicialização do piso da educação. Estou sem resposta até hoje, não é? Se quero uma devolutiva, eu tive uma nova reunião e acho que é um assunto bem estruturante, que deveria ter um empenho em tentar resolver na política, na mediação e não na judicialização e na criminalização do movimento. Mas isso é só uma observação, as perguntas são as 5 que eu fiz. Obrigada, presidente. Palavra, deputado, deputado secretário, deputado licenciado, Gustavo Aladares. Presidente Leonid, eu quero, antes de responder minha amiga Beatriz, eu quero agradecer a presença dos deputados que eu não tinha falado aqui antes, deputado Rafael Martins, deputado Carlos Henrique, líder da maioria, deputado Cássio, líder do bloco, deputado Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Os demais, eu acho que todos eu havia citado anteriormente. Deputada Beatriz, uma das coisas que eu mais sinto falta lá na Secretaria de Governo é ter a oportunidade de debater com vossa excelência, de verdade, porque é um debate que tem conteúdo, de verdade. Então, sinto falta e eu fico com medo de perder um pouco da embocadura. Quando a gente está aqui no dia a dia, a gente não perde a prática. Estando de lá, a gente acaba perdendo um pouquinho da prática. então, eu tenho que utilizar esses tempos da Assembleia Fiscaliza para eu voltar a ter um pouco de prática, porque o debate com vossa excelência é sempre um debate qualificado. Vamos lá. Primeiro ponto, primeiro eu vou responder a observação que foi a última colocada por vossa excelência. Vossa excelência pediu sim uma audiência ao governador do Estado, mas como o assunto a ser tratado podia ser tratado comigo e eu, exatamente pela saudade que tinha de vossa excelência dessa relação nossa, eu trouxe esse assunto para a Secretaria de Governo. Foi um prazer recebê-la lá, espero que tenha sido apenas a primeira de muitas e a gente está tentando, eu tenho tentado construir caminhos para essa questão, o judiciário já fez, já deu um, fez um gesto, porque quando o governo do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o assunto, o normal, a praxe, seria que o tribunal julgasse constitucional ou inconstitucional a norma, se não me engano, inclusive de autoria de vossa excelência à época. Não, não era, não era, ah não, não era ainda, era, era, era setenta, é, isso, mas o, aí o judiciário ao invés de tomar a decisão pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, o judiciário chamou uma mesa de diálogo, vamos colocar assim, algo parecido, me fugiu aqui o nome, no caso não é nem a mesa de diálogo, eles criaram um momento, um foro para uma negociação entre Estado e sindicato representando os servidores, super legítimo por sinal, só que não chegamos a um acordo, eu queria que tivéssemos chegado, mas o Estado tem as suas limitações, o sindicato também tem os seus posicionamentos, não foi preciso chegarmos a um acordo, por conta disso ficou agora as mãos do judiciário para a decisão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma, como é isso, como isso ainda não ocorreu, eu não posso trazer algo que não está ao meu alcance, eu não posso entrar naquilo que é de competência do judiciário e em especial de um desembargador ou de uma desembargadora, então, já respondendo ao último questionamento, indo agora para o primeiro questionamento, deputado Cássio Soares, que se faz presente ali, tem conversado com o governo diariamente trazendo as preocupações com relação à greve da UENG, a gente tem se falado quase que diariamente, quando não diariamente, por mais de uma vez, com o deputado Cássio sobre o assunto, semana passada, inclusive, acho que demos até publicidade nisso, acho que eu dei na minha rede social, acho que o governo também deu, nós nos sentamos, eu, a secretária Camila do Planejamento com o secretário Cássio, tratamos de alguns pontos envindicados pelos líderes do movimento grevista, avançamos em algumas pautas, obviamente, não conseguimos avançar em todas, já tive uma devolutiva do deputado Cássio, de uma sentada que ele teve com os líderes do movimento, também já otimistas com o andar e com o caminhar das negociações, enfim, então as coisas estão realmente acontecendo. Essa greve também nos incomoda, incomoda o governo do Estado, vivemos um momento de greves nas universidades, agora recentemente, depois de muito tempo, as universidades federais, depois de muito tempo em greve, elas resolveram voltar às suas atividades, mas ficaram em greve também por muito e muito tempo, então essa é uma dificuldade que os executivos têm tido com as universidades públicas, e a gente tem tentado resolver isso também, o governo federal está tendo essa dificuldade, teve essa dificuldade, e nós daqui, mas a gente vai avançar, porque há, por parte do governo do Estado, uma sensibilidade em entender que a UENG é muito importante para nós todos. Então, essa questão da UENG eu espero que eu tenha respondido. A segunda questão da sanção da recomposição. O prazo constitucional para a sanção ou veto do governador são de 15 dias úteis. Não há o que se discutir se estamos dentro do prazo. O governador está respeitando o prazo. Alguns projetos a gente devolve com um, dois dias, três dias, tem projeto até que no mesmo dia a gente sanciona. Outros projetos demoram um pouco mais, mas respeitando sempre o prazo constitucional dos 15 dias úteis. E assim, eu posso garantir a vossa excelência, nós o faremos até o dia 27 deste mês, daqui a três dias, então, este projeto será sancionado ou vetado, enfim. Mas eu posso garantir aos servidores para deixá-los todos tranquilos. A parte da recomposição dos servidores está resolvida e mais do que isso, esse governo, até para trazer, deputados e titutores, tranquilidade aos servidores, já trouxe no projeto original, no projeto original que chegou a casa, se não me engano, final de abril, início de maio, já trouxe a, não é possibilidade, mas a certeza da retroatividade ao mês de janeiro. Então, os servidores receberão os 4,62 desde janeiro de 24, independente da sanção ter sido feita no primeiro dia, o que não ocorreu, ou se for ocorrer no último dia, o que pode acontecer, respeitando o prazo constitucional. Com relação à questão do regime de recuperação, V. Exª citou o blog de um jornalista que, para mim, não serve de referência. Pode servir para V. Exª, para mim, não serve. Eu respeito, mas não serve para mim de referência. Agora, a questão do regime de recuperação fiscal, para nós, é algo que preocupa, porque o governo do Estado tem, de forma muito clara, tentado todas as possibilidades para nós adiarmos por mais uma vez a votação do regime. Nós já fomos ao Supremo por diversas vezes e vejam vocês, vejam V. Exª, como a coisa é interessante. Hoje, quem luta, quem está brigando para que a gente vote a adesão ao regime é o governo federal. nas pessoas do secretário do Tesouro Nacional e na pessoa do advogado-geral da União, que foi quem respondeu, por último, ao pedido do Estado de dilação do prazo por mais 90 dias, no Supremo dizendo que não, o governo de Minas tem que votar agora o regime de recuperação. O governo federal nos impondo, pedindo, solicitando, pressionando para que a gente vote o regime. A questão do IPSM é um projeto importante para nós. Já chegou a casa, nós encaminhamos ele a casa, nós não encaminharíamos nenhum projeto a casa que não fosse importante a sua tramitação e aprovação. Mas, julgamos importante, neste momento, levarmos um projeto por vez daqueles projetos prioritários do governo. E o projeto para nós, que é prioritário neste momento, é o projeto que trata do IPSM, que trata do Instituto de Previdência de Saúde dos Servidores Civis do Estado. E aí, entrando já no seu último questionamento, o IPSM precisa urgentemente de passar por uma reestruturação. E essa reestruturação passa também pela questão do reajuste do piso mínimo e máximo de contribuição dos servidores. O IPSM tenta e tem como principal objetivo, deputada Beatriz, o IPSM nunca teve e nunca terá, pelo menos durante a gestão do governador Romeu Zema, ele nunca terá como objetivo para o IPSM superávit. Esse não é o nosso objetivo ali. O que a gente quer, deputado Arlen, é mais dinheiro, é melhorar, mais dinheiro, mais receita, vamos colocar assim que é melhor, mais receita para nós melhorarmos a contraprestação de serviço. Terminando, presidente, para terminarmos a contraprestação de serviço. Eu quero atender os servidores do IPSM, o governador Romeu Zema quer atender os servidores do IPSM, da mesma forma que um cidadão comum é atendido num plano de saúde particular, seja numa Unimed, seja num Amil, seja num outro qualquer. Esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente pede, quando a gente trabalha e foi trabalhado, aí eu vou discordar um pouquinho de Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala, olha, esse assunto, discutir com os sindicatos não vale, vale muito, porque eu já vi outros governos encaminharem projetos a esta casa sem uma palavra dada aos servidores e aos sindicatos que representam os servidores. Este projeto do IPSENG, ele foi encaminhado a casa este ano, se não me engano, agora em abril. desde agosto do ano passado, eu cheguei à secretaria em julho do ano passado, desde agosto, eu dei o sinal verde ao presidente do IPSENG, André, para que ele começasse as conversas com relação a esse projeto de forma franca, aberta, transparente, com todos os sindicatos. E o André fez isso de forma perfeita. Agora, é óbvio, e eu tenho que entender isso, é óbvio que não haverá consenso. Tem sindicato que é contra e vai permanecer contra. Agora, tem sindicato que é a favor, eu mesmo, na semana passada também me sentei, me sentei com alguns sindicatos, dentre eles, se não me engano, os sindipúblicos, eu não sei, eu fico com medo de citar errado aqui, depois eles ficarem chateados comigo. Respeito todos, mas com alguns deles que são favoráveis ao projeto, com algumas ponderações, algumas, inclusive, trazidas por vossa excelência, e que estão sendo analisadas por nós. A questão da alienação dos imóveis mesmo, o deputado Zé Laviola, que foi relator na, foi não, é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele trouxe algumas observações importantes para nós, que estão, inclusive, sendo discutidas para serem algumas contempladas, inclusive, no parecer dele, que eu espero que seja distribuída em avulso na tarde, final de tarde, início da noite de hoje. Se não, nós vamos continuar discutindo esse assunto nas outras comissões, está certo? Nós vamos trazer melhor qualidade de prestação de serviços para o IPSENG. Com relação aos imóveis, o deputado Laviola e os sindicatos trouxeram uma possibilidade de dinheiro advindo da alienação desses imóveis ficar no IPSENG, mas este sempre foi o objetivo, mas a gente pode deixar isso lá claro. Óbvio que uma parte para a parte saúde, outra parte para a parte previdência. Por quê? Porque quando esses imóveis foram adquiridos, eles foram adquiridos com dinheiro que vinha, não da contribuição de saúde só, mas também da contribuição da parte previdenciária. Então, é ilegal que a gente fizesse a disponibilização dos recursos da alienação desses imóveis apenas para a parte de saúde. Mas a gente já está chegando num número que atenda, eu não sei se no parecer do deputado Laviola isso estará contemplado, se não, eu tenho certeza que na comissão próxima, na comissão de administração pública, isso estará. Então, espero ter respondido todos os seus questionamentos, de verdade, sinto falta desse nosso debate, está bem? Deputada Beatriz Serqueira, desejo... Presidente, a questão que o secretário respondeu, não é, secretário? Vamos pegar aqui. Quais são as tratativas em relação ao Eng? A greve começou no dia 2 de maio, gente, hoje é 24 de junho. Quais foram os avanços? Não sei, ninguém sabe, não está respondido. A questão que eu perguntei sobre o regime de recuperação fiscal, eu citei a minha fonte aqui, mas não era para o senhor fazer uma avaliação do jornalista, a informação é real, não é? Olha só, Tesouro Nacional, a Zema, reajuste de 300% contra o regime de recuperação fiscal. Então, assim, a minha questão era o conteúdo. Ele noticiou, mas a questão é, na hora dos 300%, não teve nenhum impedimento, mas o que está sendo dito é que, sim, há um impedimento, os 300% contraria a política que o governo Zema quer fazer de adesão ao regime de recuperação fiscal. foi uma questão do conteúdo. A questão da dilação do prazo, secretário, a gente tem limites de tempo aqui, mas o pedido de dilação de prazo cumpriu outros objetivos. O governo Zema é o único da história que não pagou um centavo da dívida de Minas com a União. Mas isso aí diz respeito a um outro debate, eu não vou aprofundar, eu tenho mais dois secretários para questionar. O senhor não respondeu sobre a tramitação do IPSM, que o IPSENG é a prioridade do governo Zema, eu compreendi, tanto é que é o mata-mata de comissão aqui, hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã vai ter também, teve dia em que foram agendadas várias comissões, eu entendi a prioridade, mas eu não perguntei a prioridade, eu perguntei qual é o planejamento para a tramitação do IPSM aqui na Assembleia, foi a minha pergunta. E eu tentei ser objetiva. O IPSENG, o senhor também não me respondeu nenhuma, eu fiz uma pergunta objetiva, qual é o planejamento do governo para suprir o déficit que hoje tem de 2.707 cargos? Eu ainda citei a fonte, porque poderia ter uma divergência entre informações. Eu citei questões objetivas que o senhor elogiou, mas que o senhor não respondeu. Eu perguntei, olha, hoje o projeto de lei, se algum colega ler o projeto, vai identificar o que eu estou dizendo. outro dia, a gente passou uma vergonha no plenário de começar uma discussão de votação, o colega apresentou um conteúdo que não era o que a gente estava votando. Então, se a gente ler o projeto, a gente vai ver que não tem nenhum cálculo votarial. Se a gente ler a legislação estadual, a gente vai identificar que a minuta do projeto de lei deveria ter sido apresentada e votada no Conselho do IPSENG. Antes, eu não disse que os sindicatos não têm importância. O que eu quero dizer é que o senhor não poderia utilizar a conversa, as reuniões com o sindicato para justificar que teve algum lugar de deliberação, porque a reunião com os sindicatos em relação à lei não é um lugar de deliberação. O senhor também não me respondeu. Não tem avaliação dos imóveis, que pode ser para a saúde, pode ser para a previdência. Já está no projeto original, isso já está previsto. O dinheiro pode ser utilizado para déficit previdenciário ou para a questão da saúde. Então, a minha pergunta não foi essa. E a grande questão da completa ausência de transparência. É por isso que uma auditoria nas contas do IPSENG se faz necessária, porque a gente não consegue ter as informações. O Portal da Transparência tem umas informações, o site do IPSENG tem outras informações. Qualquer pessoa que abrir aqui e quiser consultar balanço patrimonial, contábil, atuarial do IPSENG vai ter enorme dificuldade. E por que essas informações não estão na tramitação do projeto? Para que todos os parlamentares tenham acesso às informações para formar a sua opinião na tramitação. A questão da ADI do PISO, eu queria só resgatar o que de fato aconteceu. A ADI do PISO teria sido concluída a votação em fevereiro do ano passado. Não fosse o nosso esforço, o esforço do presidente Tadeu, de dialogar com o presidente do tribunal, que retirou a ADI da pauta e abriu uma conciliação. E aí, de lá até aqui, nós tivemos duas reuniões de conciliação, não conciliou porque o governo não quis, não quis estar na ATA. E, além da ATA, tem a presença de todas as pessoas que participaram. Eu mesma apresentei várias propostas, várias possibilidades de mediação. O governo disse não, 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 não. Por isso, não conciliou. Não foi porque não chegou a ser um acordo. o governo não aceitou. Por isso que eu procurei o governador para tentar um diálogo, que também se mostrou infrutífero. Então, a minha réplica diz respeito à questão do secretário de governo. Para o secretário da Casa Civil, presidente, secretário, desculpe a franqueza, mas não teve uma apresentação da pasta do senhor. O senhor ficou os primeiros 15 minutos apresentando um projeto ótimo, que tem todo o meu apoio, que é muito importante, que depois o senhor justificou para o deputado Rodrigues que essa atribuição, o decreto extrapolou a lei, acrescentou uma atribuição à sua pasta, que não foi votada pela Assembleia Legislativa. Então, que bom que tem algo a mais. Mas o senhor gastou todo o seu tempo de prestação de contas no Poder Legislativo tratando de algo que a Assembleia não lhe atribuiu, o governador lhe atribuiu. E que ótimo, os projetos são excelentes, mas a importância da Secretaria de Estado da Casa Civil coordenar e articular, coordenar a articulação do Poder Executivo Estadual com o governo federal. Qual é a prestação de contas a respeito disso? Coordenar o relacionamento institucional do Poder Executivo Estadual com os órgãos de controle externo. Prestar assessoria nas relações com autoridades e instituições estrangeiras e no cumprimento da agenda internacional. As agendas, eu vi que elas aconteceram. E a gente viu muito, até porque, em momentos importantes, o governador se ausentava do país. O momento mais grave da discussão do regime de recuperação fiscal, o governador estava na China. A gente sabia que o governador não estava aqui mesmo, porque, nas questões importantes, o governador não estava aqui no Brasil. Articular parcerias nacionais, internacionais, promover o diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil no âmbito da mesa de diálogo. Essa é uma agenda caríssima para quem tem base social. Qual é o balanço da mesa de diálogo? Não sei. Estou apresentado. E esse foi um ponto que quem se lembra da tramitação da reforma administrativa, foi um ponto que a gente debateu muito. Onde ficava, o que fazia, para onde ia. E a mesa de diálogo é também essa articulação. E faz parte da Secretaria da Casa Civil. E, por fim, de acordo com a legislação estadual, planejar, coordenar e executar atividades relativas à captação de recursos junto ao Poder Executivo Federal e demais entes federados, entidades privadas, bem como orientar e acompanhar a celebração e execução de instrumentos de entrada de recursos. Não teve. Então, assim, das seis responsabilidades, de acordo com a legislação estadual, em relação à Secretaria de Estado da Casa Civil, a gente não teve a apresentação da prestação de contas. Exatamente por não ter tido, eu vou para a Secretaria de Estado de Comunicação Social, que são dois questionamentos. O primeiro questionamento, diz respeito... Eu estou com uma síntese aqui, que é do trabalho que nós já realizamos em relação... Aqui, achei. A EMC aprovou um plano de cargos e salários de forma diversa daquele que havia sido discutido com a categoria. um tema que foi denunciado aqui ainda em 2022, durante uma audiência pública, na Comissão de Administração Pública. Naquela oportunidade, foi apresentada a solicitação de providências quanto ao plano de cargos e salários dos servidores da EMC, de acordo com as reivindicações da categoria. Nós nunca tivemos resposta dessa solicitação. Eu tenho um número de requerimentos aqui, se for necessário. Aqui, em 1º de julho, a EMC respondeu dizendo que estava tomando providências para a abertura do diálogo com o sindicato. Pergunto, foi reaberta a negociação? Qual o resultado? O plano de cargos e carreiras foi alterado ou permanece vigente? Quais foram os avanços? Qual o quantitativo de servidores efetivos hoje existentes na EMC? Qual o quantitativo de servidores contratados temporariamente? É um outro questionamento. Qual foi o resultado do estudo que estaria... Vocês nos informaram que estava sendo feito um estudo para levantamento das vagas acessárias para provimento de concurso público para a empresa, argumentando que a empresa estaria em fase de estruturação, o que impediria a realização de concurso público naquele momento? Estou pegando um histórico, que é a partir do processo de fiscalização da Assembleia Legislativa. Qual foi o resultado do referido estudo? Quando será realizada a questão do concurso? Sem os referidos concursos e nomeações, a atividade estaria sendo realizada... Como é que a atividade está sendo realizada de forma permanente por servidores não efetivos? O sindicato dos jornalistas denunciou que o governo Zema teria nomeado quatro novos dirigentes da EMC sem submeter os nomes à aprovação do Conselho de Administração, em afronta ao que prevê o estatuto social da empresa. Devido à exigência estatutária, a nomeação dos diretores sem aprovação pelo Conselho de Administração constitui nulidade. Qual é o critério? A pergunta, então, seria qual o critério para a escolha dos nomeados? Os diretores nomeados sem a aprovação pelo Conselho de Administração continuam nos cargos? Eu resgatei também todo o levantamento que nós fizemos para a Assembleia Fiscaliza anterior, que acabou sendo cancelado. E minha segunda pergunta. Achei importantíssima as campanhas realizadas, mas eu quero registrar que boa parte delas já existiam. São campanhas permanentes que são realizadas, independente da EMC ter ido para a Secretaria de Estado de Comunicação Social. Mas a minha pergunta mesmo, minha segunda pergunta, recentemente, aqui na casa, foi feita uma denúncia por um colega parlamentar de que o governo estaria... Denúncia de promoção do governo e de partidos políticos em detrimento da função da TV Minas. Tendo aí, nas palavras o nosso colega deputado, que fez a denúncia, uma mistura do público partidário e governo, um comando partidário na TV pública. Como que isso está sendo apurado pelo governo do Estado? É a minha segunda pergunta, presidente. A palavra é o secretário Marcelo Aro. Deputada Beatriz Serqueira, respeito a opinião, obviamente, de vossa excelência, mas não sou obrigado a concordar com a opinião de vossa excelência. E nós divergimos em muitas coisas, a começar pela explanação do trabalho feito pela Casa Civil. não sei se vossa excelência de fato prestou atenção, mas depois está gravado, então basta ver mais uma vez. Eu não pode começar dizendo, não sei se a senhora... Então, a senhora falou que eu não apresentei, eu vou repetir o que eu fiz na apresentação, está lá. Então, vou repetir o que eu já falei para vossa excelência. Vossa excelência falou que eu não falei, por exemplo, sobre... Eu não fiz pergunta ao secretário, eu fiz um posicionamento e eu não tinha perguntas a ele, para exatamente evitar isso, porque não é ele avaliando a minha avaliação. Quem está na função da fiscalização é o parlamentar. Eu não tenho o que fiscalizar, ele não apresentou, eu li a legislação, eu passei para o próximo. Tanto é que eu não parei, eu passei para o próximo. Cada um vai ter uma avaliação, e a avaliação que vocês têm a meu respeito é a pior possível, não tem o menor problema quanto a isso, mas não é esse o debate, não é a discussão de avaliação ou de avaliar o meu posicionamento. A avaliação é esses pontos, eu queria que tivesse tido uma prestação de contas. Não teve, eu passei para o próximo. Aí eu tenho que escutar que eu não prestei atenção, vou repetir, ficou gravado. Eu não preciso que ele repita, eu prestei atenção, eu sei que está gravado, porque a gente confunde, gente, a gente confunde o momento da fiscalização, e eu tentei ser respeitosa. Eu tentei ser respeitosa, para não ficar polarizando. Não se trata de, eu não quero avaliação sobre a minha opinião, a função da secretaria é essa. Na minha avaliação não foi apresentada, eu passei para o próximo ponto, eu não perguntei nada. Ele vai me responder o quê se eu não perguntei? Ele vai fazer uma avaliação sobre a minha avaliação, institucional, enquanto parlamentar, no exercício da prestação de contas do Assembleia Fiscaliza? Eu passei para o próximo. Mas, deputada Beatriz, se a gente quer ouvir a avaliação que ele tem a meu respeito, tudo bem, será ótimo. Mas, se trata disso, a dinâmica não é essa, não tem pergunta nenhuma para ele. Mas, como foi citado que ele não fez uma apresentação, eu acho que nós estamos aqui com deputados estaduais na Assembleia e secretários de Estado. E que nós não podemos trazer o debate para o chão, vamos continuar, são secretários de Estado e deputados estaduais. Então, ele está dizendo que ele fez a apresentação e que não concorda com a avaliação, mas que com a palavra o secretário Marcelo Aro. Agradeço, presidente. Dando continuidade, deputada, vou tentar ser bem objetivo para não tomar muito tempo, mas dentre as atribuições que foram definidas por essa Casa Legislativa, e eu li aqui quais foram as atribuições legislativas no começo da minha explanação. Entre elas, e aí eu não vou citar aqui as questões da pessoa com deficiência doenças raras por motivos óbvios, até porque boa parte da minha apresentação, como vossa excelência bem disse, foi para isso, mas vou citar as demais atribuições. Por exemplo, está no decreto e na legislação aprovada por essa Casa, que é a competência da Casa Civil a parte do relacionamento nacional e internacional. Então, eu prestei contas aqui desse um ano de trabalho, o que foi feito na área internacional. Vou repetir, nós fizemos quatro missões internacionais com o governador do Estado. O governador do Estado visitou a China, o Japão, foi uma das missões, também estivemos na Espanha, Portugal, estivemos na Itália e na Áustria, e estivemos nos Estados Unidos. Nessas quatro missões internacionais, deputada, nós conseguimos atrair 2,9 bilhões de reais de investimento, o que é muita coisa, isso é prestação de serviço. Eu estou aqui na Assembleia prestando contas do meu trabalho. Fruto do nosso trabalho, nosso Estado hoje, com outros, obviamente, secretários e o governador, nós conseguimos atrair 2,9 bilhões de reais. É algo expressivo, é algo que realmente nos enche de orgulho, porque fruto do investimento que nós estamos captando no Estado de Minas Gerais, nós estamos conseguindo gerar empregos. emprego muda a vida do mineiro. Só no governo Zema, deputada Beatriz Serqueira, foram criados mais de 800 mil novos empregos. Isso é prestação de contas. A dona Maria, lá de Mato Verde, no norte de Minas, que não tinha emprego, passou a ter emprego, fruto do trabalho do governador do Estado, Romeu Zema, fruto do trabalho, deixe que vos fala, fruto do trabalho do Gustavo Valadares e de todos os secretários que compõem esse governo. E aqui eu prestei contas. Tem uma prestação de contas melhor do que eu falar daquilo que está sendo captado recursos. Por exemplo, tivemos uma reunião na China, que inclusive foi representante desta casa, onde um empresário estava fazendo ampliação do laboratório dele farmacêutico em Montes Claros, e ele ainda falava, olha, eu sei que não é um valor muito expressivo, mas é tudo que eu tenho. E ele estava investindo ali 25 milhões, mas para gerar mais 100 novos empregos na cidade de Montes Claros. E quando a gente pega isso e multiplica, a gente vai vendo cada uma das cidades que os senhores representam, o Estado que os senhores representam, sendo contemplados com trabalho e para conseguir 2,9 de investimento, deputada. É muita coisa, é muito trabalho, são muitas reuniões, são muitas negociações, tem toda uma diplomacia no trato internacional, a gente visita, a gente recebe visitas até que a gente consiga assinar um acordo de investimento para o nosso Estado. A senhora falou, que eu não disse, mas disse aqui, sobre a captação de recursos, que foi também uma atribuição que essa casa me colocou. Nós somos responsáveis hoje, deputada, por executar e monitorar 623 convênios, 2,3 bilhões de reais sobre a coordenação da Casa Civil, isso é prestação de contas, estou falando de números, estou falando de operações de créditos que já aconteceram, tudo o que eu falei, eu gostaria de ter aqui três, quatro horas para falar tudo que a Casa Civil vem fazendo, mas, infelizmente, o tempo não é possível e eu terminei falando, olha, vocês me desculpem, de fato, eu gastei mais tempo na parte da pessoa com deficiência e doenças raras, porque falei com o coração, deputada, e a minha vida é lutar pelas pessoas com deficiência e eu achei que seria interessante, olhando aqui os deputados que estavam, pensei que eles gostariam de ouvir isso, peço desculpas para a senhora se não era um tema que a senhora gostaria que eu falasse, mas eu achei que era um momento oportuno de falar, porque avanços estão acontecendo, vidas estão sendo salvas, transformadas, e eu achei que era o momento de fazer isso aqui na Assembleia Fiscaliza, mas, de todos os tópicos que essa casa me colocou, eu prestei contas do meu trabalho e, caso tenha qualquer questionamento naquilo que é oriundo da minha pasta, eu estou pronto para responder, mas termino, deputada, com respeito, respondendo a senhora, falando que não é justo, não é correto e é a minha opinião, como eu disse, cada um tem a sua, mas a senhora vir falar que eu não prestei contas, não é verdade, eu prestei contas, eu falei, está registrado, está gravado, eu apresentei slide, eu mostrei os números e eu me coloquei à disposição como continua agora à disposição. Obrigado, presidente. Próximas perguntas já foram feitas ao... Ah, então, secretário Bernardo. Bom dia, deputada. Deputada, vários dos questionamentos têm a ver com a EMC, então, acho oportuno que são assuntos mais detalhados, nosso presidente consegue responder. Mas um deles, eu acho importante, há essa denúncia de um colega deputado de vocês sobre o uso partidário da EMC, e aí eu queria esclarecer que a gente realmente, a gente tem alguma proximidade e conhece algumas pessoas que são do nosso partido, certamente isso acontece com a senhora, com os outros deputados. Então, normalmente, as pessoas que a gente conhece e que a gente confia estão no nosso ciclo de confiança, então, a gente tem uma tendência a fazer indicações que possam estar próximas da gente, porque a gente confia, porque a gente conhece, porque a gente sabe quem é. Mas, mais do que isso, a gente preza pela qualificação das pessoas e a maior prova disso é que é o governo que mais tem servidores em cargos de direção. O próprio diretor-geral, hoje, é um servidor da EMC, o Luciano, um cara fantástico. E ele foi promovido a essa função porque ele mostrou que ele trabalha muito bem. A gente tem vários outros. agora, aqui, nesse nervosismo da Assembleia que se fiscaliza, não vou lembrar de todos, mas a senhora sabe, tinha lá a Luísa Barreto na CEPLAG, hoje tem lá a Camila. Então, é um governo que preza muito pela qualificação. Então, assim, não existe isso, pode acontecer esporadicamente, mas não é, de fato, uma partidarização da EMC, muito menos da SECOM. e aí, para vocês verem como comunicação é uma coisa extremamente difícil de ser feita, porque a gente não se interessa por todos os assuntos o tempo inteiro. A senhora deu uma informação que eu queria passar a informação que a gente tem lá dentro do governo, que é uma informação que pouquíssima gente quer saber, a maioria está preocupada com a comida que ela vai colocar em casa, com a família, com a saúde dos filhos, e não está preocupada com a dívida de Minas Gerais. A gente está se esforçando muito para fazer esse tema entrar no dia a dia das pessoas, para elas entenderem o quanto esse tema é importante, o tanto que isso influencia na vida delas. E aí eu pedi uma informação, porque eu não sabia os números exatos, mas do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que era o pagamento, era o pagamento das parcelas que vinham sendo preteridas, não estavam sendo pagas desde o governo anterior do governador Romeu Zema, a gente já pagou quase 4 bilhões de reais. Então, a gente paga a dívida, sim, com a União. Então, só do artigo 23, 4 bilhões. E da parte ordinária do RRF, que já está em andamento, a gente já pagou quase 2 bilhões. Então, só a União, só de pagamento de dívidas à União, quase 6 bilhões. Só que tinha uma série de outras dívidas que estavam, que existiam do governo do Estado. A gente tinha a dívida com os municípios, dos repassos que não tinham sido feitos, a gente tinha a dívida do crédito consignado, que o governo anterior não recolheu para os bancos, descontava dos servidores e não recolhia os bancos. A gente tinha a dívida, tem tanta dívida, vai me lembrando, o ICMS, o consignado, os depósitos judiciais. Então, tinha uma série de outras dívidas que somam 19,9 bilhões já pagos. A de 19 e 20, o senhor não vai falar, não? 19 e 20... 2019 e 2020, para a saúde, o senhor não vai falar, não? Não, a gente não tinha recurso realmente para pagar, a gente pegou um Estado quebrado, deputado. Então, a gente teve que reorganizar as finanças do Estado para começar novamente a honrar os contratos. E hoje a gente honra tudo. Mas a dívida de 2019 e 2020, o senhor não vai falar. A gente parou de pagar mesmo pelas liminares que a Justiça concedeu a nós, não foi uma decisão do governo. Com os municípios, 2019 e 2020, os 5 bilhões da educação, o senhor também não vai falar. O senhor está fazendo um recorte partidário. Deputada, eu estou... O senhor secretário de comunicação. Deputada. É uma questão de ordem, não é, presidente? Porque a CEPLAG e a Secretaria de Fazenda, se eu não estou enganada, eles estarão no período da tarde. Se quiser bagunçar e transformar o Assembleia Fiscaliza num Parabeniza, vocês me avisam que eu não preciso acordar cedo, eu não preciso cumprir minha função, eu vou fazer outras coisas. Mas o secretário de comunicação começar a discutir assuntos que são relacionados à CEPLAG, à Secretaria da Fazenda, porque é uma deputada do PT que está fazendo questionamentos, e aí o senhor faz um recorte parcial, porque então o senhor traz os 5 bilhões da dívida de 2019 e 2020 do MDE, o senhor traz a dívida de 2019 e 2020 com os municípios em relação à saúde que vocês negociaram até 2030, então o senhor traz todas as dívidas. Agora, o secretário de comunicação trazer um recorte parcial porque está com dificuldades ou fica nervoso ou não aceita ser questionado num processo de fiscalização, aí nós podemos fechar. para que nós estamos aqui? Porque se no momento que é uma deputada que faz perguntas que o governo não gosta, ou um deputado, no momento que é uma pergunta que o governo não gosta, aí faz o recorte partidário, eu até deixei passar o recorte das universidades federais do Gustavo Aladares que eu tinha coisa mais importante para tratar. E ele faz isso mesmo, é próprio dos nossos diálogos. O secretário de comunicação não responde à denúncia que um colega deputado, João Vitor Chavies, fez aqui no microfone e vem querer provocar, falando de dívida? Segove, a secretária de planejamento e gestão e a da Fazenda estarão aqui. Das questões da dívida, eu vou tratar com eles. Eu fiz questionamentos relacionados à pasta do senhor. O senhor não quer responder, se é o outro colega que vai responder, tudo bem, mas eu acho que respeitar o processo de fiscalização é o mínimo. Então, o senhor trata de todas as dívidas, porque tem 5 bilhões da educação para a gente conversar aqui, tem da saúde, que vocês negociaram sem pagar juros, sem pagar nada até 2030. Aí a gente pode abrir um outro debate, já que chamar o secretário da Fazenda para sentar aqui com a gente agora de manhã, que ele não precisa vir à tarde. A gente pode chamar a secretaria de planejamento e gestão também, a gente faz um grande, um grande Assembleia Fiscaliza Geral, porque tem coisas que nós deixamos passar. Começar a falar de trilhas do futuro aqui, o secretário da Educação é na quinta-feira, o secretário da Saúde, eu não sei que dia que é, mas estarei lá com vossa excelência. Então, quer dizer, será um prazer, eu imagino como. Então, quer dizer... Qual a pergunta objetiva? Não, eu não tenho pergunta objetiva nenhuma mais, porque eu já fiz. A questão é que ele está tratando de outros assuntos para fazer um alargamento de um recorte partidário. Então, vamos falar de todas as dívidas. Não vamos falar de uma dívida só, vamos falar de todas elas. A minha questão de ordem é essa. Se ele já respondeu as minhas perguntas, tem um próximo colega para responder. Já se sente atendida? Já me sinto, eu não preciso... Eu já me sinto. A gente pode passar para o próximo. Obrigado, então, pelas respostas dadas pelo secretário Bernardo e a pergunta endereçada ao presidente da empresa mineira de comunicação. Obrigado pela pergunta, secretária, deputada. Sobre o plano de cargos e salários, a gente está, nesse momento, em negociação com o sindicato. A negociação está aberta. O que veio, a partir de 2022, a gente buscou solucionar todas as questões. O que não foi solucionado está sendo solucionado, inclusive, pela justiça, que está mediando essa relação. Sobre a negociação, o quantitativo de servidores hoje da EMC, nós temos 259 funcionários, 177 de recrutamento amplo, incluindo os funcionários da casa que são colocados em cargo. Falando sobre a nossa diretoria, hoje, a gente tem a presidência, o diretor-geral, um servidor da casa, nós temos uma diretoria de tecnologia, que ela não é servidora concursada, mas ela trabalhou por 10 anos, saiu um período da EMC e voltou agora, ela é do DETEL. O servidor, diretor de audiovisual, ele é um servidor com mais de 20 anos de EMC, é apresentador ainda de um programa cinematógrafo, Fernando Tibúrcio, totalmente relacionado com o audiovisual. E os dois de recrutamento amplo, que são o Leonardo Vitor e a Joana Coelho. O Leonardo Vitor é o que foi citado com relação à nomeação, inclusive já tomando essa questão da aprovação do Conselho de Administração, que, pelo estatuto, o Conselho de Administração, ele avalia depois a nomeação do governo. Isso foi feito, inclusive o Conselho de Administração já avaliou esses nomes, os nomes continuam nos cargos, já avaliou, todos apresentaram currículos e foram aprovados. Na denúncia do Ministério Público, eu vou só ler essa parte aqui para a gente poder ser bem claro, o despacho que foi feito com relação a esse assunto dos diretores que foram nomeados. Refletindo, mais uma antipatia pessoal, ainda que generalizada, do que a possibilidade fática concreta da ocorrência de um uso de um ato administrativo improbo, diante da ausência de elementos indiciários mínimos que justifiquem o início da apuração, indefiram a instauração de inquérito civil por manifesta ausência de justa causa. Então, esse assunto, essa denúncia foi encerrada, no caso, pelo próprio Ministério Público. Eu acho que respondi, não respondi, deputado, governo Zema, os quatro diretores foram isso. Com relação ao concurso público, esse assunto não está na pauta da MC neste momento, porque a gestão entende que não é necessário neste momento o concurso público, está fazendo neste momento uma reorganização estrutural da empresa, hoje é uma empresa única, que engloba os servidores da Rádio Confidência e da Rede Minas, e a gente está fazendo uma reestruturação para buscar a otimização dos trabalhos, e a gente poder, com esse número de funcionários que a gente tem, poder não só atender ao que vem sendo feito e melhorar os trabalhos. Esse é o nosso posicionamento neste momento com relação aos servidores, ao número de servidores. Presidente? Presidente. Faltou só um ponto, que é a questão da denúncia que o deputado João Vítor Xavier fez em relação à utilização político-partidária da TV. Tem razão, deputado, desculpe a ausência da resposta. O deputado João Vítor, ele citou que a TV é uma TV cultural e educativa. O Estatuto da Rede Minas, incluindo a Rádio Confidência, é cultura, educação, informação e entretenimento. Nós temos uma diretoria de conteúdo e programação, abaixo dela existe uma gerência de jornalismo e esportes. Essa gerência de jornalismo faz jornalismo. E as pautas são trabalhadas ali dentro, em reuniões de pauta. Uma pessoa não decide, em momento nenhum, o que vai passar ou não passar na grade de jornalismo da TV. Inclusive eu não. eu procuro me manter acompanhando, mas não necessariamente interferindo nas pautas jornalísticas do dia a dia da emissora. E as reuniões de pauta, elas são compostas por várias pessoas, todos profissionais do jornalismo. As nossas duas editoras-chefe, que comandam hoje o JM1, que é o Jornal Minas 1, e o JM2, são servidoras concursadas da casa. Então, todas as pautas são trabalhadas. O que a gente elucida ali é o critério de noticiabilidade. Então, é isso que ocorreu. A gente, inclusive, depois que houve essa questão do deputado João Vitor, a gente, mais uma vez, a gente reforçou isso dentro da empresa. Estamos fazendo algo que não temos o costume de fazer. A MC, a Rede Minas, como um órgão de jornalismo, a gente não pode trabalhar em cima de pautas que chegam para a gente, que a editoria de polícia, de política, as editorias, elas compõem o dia a dia do jornalismo. Então, a gente foi atrás de uma informação e trabalhou jornaliticamente essa informação. Ela não tem nada com relação a partido, ela nem na editoria de política foi tratada. Nesse caso específico, ela foi tratada dentro da editoria de polícia. Entendido, deputada Beatriz Sequeira. Agradecemos a participação da deputada Beatriz e o próximo inscrito, o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente da Casa. Sr. Presidente, nobres colegas, secretários, convidados. Sr. Presidente, com todo respeito à Vossa Excelência, quando iniciou-se aqui esta audiência, esta CMEF-se camisa, foi dito que cada deputado teria três minutos. Se nós continuarmos do ritmo que está aqui até agora, meio-dia, começou a ouvir nove e pouquinho, apenas dois parlamentares ocupou duas horas, praticamente, interpretações e respostas. Eu acho que isso não é correto. Aqui tem aproximadamente 16 parlamentares que gostaria também de fazer. Seguindo esse tempo, não vou ficar aqui o dia todo. Isso não é certo. Acho que precisa ser repensado e ser respeitado o tempo. Extrapolar três minutos, cinco minutos, dez minutos, agora uma hora, é complicado. Então, Sr. Presidente, eu gostaria muito que tivesse aí uma ação mais forte nesse sentido. Hoje é dia de São João, dia 24 de junho. São João tem uma fala interessante, que é onde ele diz que uma colher de mel atrai mais abelhas do que um, como eu posso falar, um tanque, que nem uma embalagem grande com fel. Ou seja, e aí, secretário Gustavo Aladaz, você tem feito, no meu entendimento, o papel de São João, de trazer as pessoas para perto, de apaziguar, de pacificar, de atender, de ouvir, como é o governo Zema, esse é o seu perfil, é um governo que ouve, e quem ouve mais, acerta mais. quem ouve é porque é sinal que está respeitando o cidadão, respeitando os parlamentares. Então, é mais para te agradecer, a Miba também, toda a sua equipe, o fisicário que teve aquele tempo lá também, todos, que estão lá agora com o Marcelo, que o trabalho que Vossa Excelência tem feito na secretaria tem contribuído muito para essa pacificação e para o crescimento do Estado. eu queria me dirigir a palavra também ao secretário Marcelo Arbo, no trabalho também que faz das doenças raras, que realmente tem sido muito importante. E foi questionado aqui, questão de visita, o governador deixou um momento importante aqui de discussões no Estado e foi para a China. Eu também fui. E eu fui prova, o Vossa Excelência estava lá, inclusive usou a palavra muito bem lá no dia. A minha região sul de Minas já recebeu os frutos daquela viagem, só que no meu gabinete nós já recebemos aproximadamente uns 20 chineses em momentos diferentes. Duas cidades já têm lá investimentos, cidades sendo sondadas em função da ida do governador à China. E, trilhas no futuro, o secretário Bernardo. Fantástico. Mais de 100 mil jovens buscando a sua profissão. Eu avalie com uma nota alta, mas tenho questionado. Hoje está muito fácil de saber quais são as profissões do futuro, deputado Maurício. A maioria das profissões daqui a 10 anos não vai existir mais. E uma, não digo que não vai existir, mas que será restrito. Enfermagem. Cada dia vai ser mais restrito. Hoje já é. está formando muita gente nutrível no futuro e os meninos ficam felizes. Já fui em duas formações, que pega ali o canudinho deles, fica uma felicidade danada. Não vai achar mercado de trabalho. Então, não adianta nós também colocarmos profissões que têm restrição. E, sem contar que esse caso, é um caso que eu entendo, que a minha esposa é especializada na área, tem empresa na área, às vezes até prejudica aquele diploma, porque tem uma outra profissão que a pessoa poderia usar, por exemplo, cuidador de idoso, e não vai ser contratado, porque na hora, a vida trabalhista não vai dar certo. Então, ao contrário, muitas vezes restringe a possibilidade de outros empregos em função de elas terem um diploma de enfermagem. Então, é só essa a convocação. Então, nós precisamos avaliar melhor as profissões do futuro, do presente e do futuro. Porque, realmente, tem visto muita coisa boa acontecendo na minha região, na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, muita gente que hoje está ganhando um salário bem melhor em uma profissão que foi da trivas do futuro. E, só para complementar e finalizar, a questão do Ipseng. A questão do Ipseng, e o que a gente fala aqui, a gente joga na rede social e vai chegar na população, principalmente nos interessados, ninguém mais do que nós estamos preocupados com o Ipseng. Ninguém mais do que nós, deputado João Magalhães, está preocupado com o cidadão lá na ponta, com o servidor. Mas as previdências, de uma forma geral, caminham para o caos. Então, é melhor você atacar agora o problema do que deixar estourar. E, se nós fizermos uma mudança em um projeto, vai aumentar a contribuição? vai aumentar a contribuição, mas o Ipseng vai estar vivo e vai poder atender. Não da forma que ele está hoje, morrendo, e, se nós não agirmos, amanhã nós seremos os corresponsáveis. Muito obrigado a todos. o secretário Bernardo. Deputado Antônio Carlos Arantes, sobre a preocupação do senhor, obviamente, eu recomendo que o senhor entre em contato com o secretário Igor, mas a gente está fazendo um esforço conjunto da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da CEAPA e da saúde, obviamente, os cursos de enfermagem, os cursos de enfermagem, foi a saúde quem levantou, para fazer uma pesquisa mais profunda, para entender quais são as profissões que têm demanda. Então, a gente já está trabalhando nisso, obviamente, se o senhor quiser nos ajudar, a Secretaria de Comunicação está aberta a receber o senhor lá. Próximo inscrito, o deputado Arlen Santiago. Bom dia, boa tarde, senhor presidente, Leonidio. Fico muito feliz que nessa comissão tenha um presidente extremamente condescendente, deixa, como o Arantes falou, a turma da oposição falar quase uma hora a cada um. Bom demais. Lá na saúde, não é assim, não. a gente é mais assertivo. Quero aqui cumprimentar os secretários aqui presentes. O Gustavo Aladares, que a gente até encontra ele muito pouco para não tomar o tempo dele. Você está doido. E até que nem precisa tanto, principalmente porque ele soube buscar uma funcionária dessa casa que é uma capacidade completa de nos atender seis horas da manhã, domingo à tarde, que é a nossa querida secretária Mila. E o meu gabinete, esse sim, demanda muito a Carla. Essa atende com todo carinho, com todo cuidado, e as coisas caminham. O que pode, pode. O que não pode, não pode. também, secretário, o senhor conseguiu que o governador tivesse aqui um líder de governo que é um as. O João Magalhães é um rapaz extremamente correto, sério, de uma vida de luta para as pessoas e que goza de toda a... A palavra dele goza de toda o nosso respeito. De maneira, João Magalhães, que a gente te respeita, sabe até onde a gente vai, e você vai costurando muito bem as questões aí e aprovando os projetos, melhorando, junto com todos os deputados aqui. Mas, aqui é o seguinte, caro secretário Gustavo, também, a Segovia já funcionava muito bem, com um grande amigo, o Igor Eto, e o fisicário que está até ali com a gente. E a gente vê o trabalho da secretaria com as outras secretarias, dando um jeito de pagar aquilo que foi metido à mão no governo anterior ao governador Romeu Zema e retirado dos prefeitos. O artigo 154 da Constituição fala que pertence ao município 25% do ICMS. Isso não era cumprido pelo governo anterior. Os recursos dos hospitais, da saúde, o 13º, o atraso do salário dos funcionários era uma situação que a gente estava bem desesperado e achando que ninguém consertava e o governador Zema está dando conta aí de consertar. Além disso, Bernardo, aí é para você, eu vejo que você faz uma comunicação adequada, apesar dos ataques intensos que o governador Zema recebe. Lembra aquele tempo do Delenda Cartago? Vamos acabar com o Zema. Quem sabe esse sujeito pode virar presidente da República. Então, vamos acabar, vamos falar mal, vamos falar mal. Ah, não está no portal. Ah, etc. Gente, se a gente olhar o que era antes do Zema entrar e o que é hoje no governo federal que garantiu que não ia ter sigilo, hoje tem sigilo de praticamente tudo. O governo federal não pode falar nada. E, inclusive, a questão da comunicação do governo federal, a gente vê como não pode ser feita. Quer dizer, vamos reunir os blogueiros aqui para a gente pautar e soltar fake news e falar as coisas. No governo Zema, a gente não vê isso, vê uma comunicação correta e séria. E aí, tem que saltar cortinas de fumaça. Cortinas de fumaça. Por exemplo, tem um deputado federal do partido do presidente da república que foi numa escola técnica que está paralisada desde o tempo da Dilma e que o governador Pimentel não quis colocar recursos para que fossem terminadas e agora o governador Zema coloca 40 e o Mateus coloca 40 milhões de reais e aí vai a pessoa lá e fala, está vendo? Olha aqui a marcação aqui, isso aqui é do governo federal, é só porque o presidente da república está mandando o dinheiro. Gente, quanta fake news. Tem outro nome isso aí? A gente lá no norte chama de mentira. E aí, o governador Romeu Zema e a comunicação, vocês são muito educados. Então, mantém a placa que está lá desde o início do governo da Dilma para não tirar o mérito de cada um. Nesse ano, nós estaremos inteirando 18 anos do nosso Partido de Trabalhadores no governo. Dois do atual presidente anteriormente, dois da Dilma com o vice que ela escolheu e agora mais dois. E aí, nós temos aí, por exemplo, a BR-135 que liga Manga e Itacarambi, que o senhor conhece, Bernardo, 16 anos e nenhum projeto foi feito. No governo anterior, o Tarcísio fez o projeto e está licitado e está no parque, está não sei o quê e a obra não sai. E aí, vão falar mal das obras do governo do Estado. A BR-251 em 16 anos não foi feito o projeto de duplicação de uma das rodovias que mais mata gente no Brasil. No governo passado, nós conseguimos fazer o projeto da duplicação da 251 e da 116 e aí, o que aconteceu? Agora, a única coisa que o governo tem que fazer é um edital de licitação e privatização e isso não acontece. Estou vendo aqui a Folha de São Paulo, Isabela Palhares e Bruno Luca falando sobre a questão das obras paralisadas nas universidades da educação. Nesses 18 anos, tem muita gente que tem culpa aí no quartório. Inclusive, o reitor da Universidade de Fora fala que são 19 obras que não saíram do papel e que lá o povo ainda anda na lama porque isso aí não foi feito. Na Unifesp, programa atrasado há 15 anos. E agora, nós estamos vendo já obras sendo feitas e melhorias na questão da UENG, na questão da Unimontes e nós não vemos o nosso governador Romeu Zema falar que não tem medo de reitor, não. Ele chama os reitores para conversar e simplesmente não atropela. Então, nós estamos num momento em que as estradas de Minas, 401, Janaúba, Jaíba, Matias Cardoso foi toda recuperada, a 496, a maior obra rodoviária do governador Romeu Zema, são 120 milhões de reais, Pirapora, Vada Palma, Laçância, Corinto, a 122, da BR 251 até Janaúba e Boteirinha, a MG 105, eu passei nela ontem, de fronteira dos vales a Joaíma, 40 anos parada, MG 402, então, assim, uma série de coisas boas que o nosso governador está fazendo. Mas o principal, Gustavo, e que eu quero te perguntar é o seguinte, o diálogo cada vez da secretaria de governo está mais intenso e mais forte com os deputados, os deputados estão recebendo o respeito da secretaria de governo, isso vai continuar? Essa comunicação de receber ataque e não ter revide, e não ter que pagar blogueiro para poder falar mal, não, vamos chamar fulano e tal, que ele é o rei da fake news, e aí vai faltar a imprensa e vai falar as coisas, isso aí vai continuar também, Bernardo, dessa maneira correta e séria que o governador Romeu Zema faz? Eu quero, posso responder, presidente? A palavra do deputado Gustavo Aladar, só que antes gostaria só de dizer ao nobre amigo do deputado Darlene Santiago, e realmente V. Exª também se extrapolou e muito, falou por três deputados, mas na verdade esse presidente aqui, ele realmente acha que o momento é muito importante, em que pese a comissão técnica ter me entregue os procedimentos, eu não abro mão de ser o presidente, então, nós sabemos como conduzir o processo, que é fruto de longos e anos, longos anos dedicados à vida pública, de saber ouvir, saber dialogar, saber os momentos importantes que nós vivemos, como se fiscaliza a Assembleia, e estando no sexto mandato de deputado e tendo presidido comissões importantes da casa como essa ao longo dos anos, isso me permite saber administrar bem esse processo, conduzindo bem a reunião. com a palavra do deputado Gustavo Aladar. Só agradecer ao deputado Arlen, o diálogo permanece, a nossa vontade, há sempre espaço para melhorar, todas as segundas-feiras eu tenho reunião com a nossa equipe lá da CEGOV, todos os subsecretários e subsecretárias, e eu cobro muito que a gente sempre tem que melhorar. Eu tenho tentado receber todo mundo lá, essa semana mesmo são vários os deputados com quem eu vou encontrar lá ao longo da semana, mas feliz pelos elogios, os recebo também e agradeço em nome da nossa equipe, da Mila, da Carla, dos demais subsecretários, e ao mesmo tempo agradecer ao deputado Arantes também, que foi super cordial e carinhoso com as palavras. Deputado Bernardo, opa, deputado, ainda não, eu acho que os trabalhos de vocês é muito, é muito para mim, eu acho que vocês se dedicam muito, então, ainda deputado não. Deputado Arlen, a gente segue lá uma diretriz de que a imprensa, a imprensa tem que ser livre porque ela, na verdade, é que é a voz do cidadão, o cidadão não consegue necessariamente falar tudo que pensa com a relevância que precisa, então, a imprensa é a voz do cidadão, então, a gente tem conversado isso muito, a gente tem participado de eventos da Amirti, do Sindijore, conversado com o setor para que eles entendam essa responsabilidade deles, porque, infelizmente, ainda existem jornalistas, o Valadares, inclusive, falou de um deles aqui, existem jornalistas que não se pautam pela verdade, que não querem esclarecer os fatos, a gente coloca toda a estrutura do governo para atender a esses jornalistas e eles simplesmente não nos perguntam sobre os fatos, então, não tem jeito de esclarecer, se eles não perguntam, não tem como esclarecer, mas a gente está fazendo todo o esforço para que essa voz do povo através da imprensa seja cada vez maior, então, a gente continua se pautando por essa diretriz. Com a palavra, o deputado doutor Maurício. Cumprimentar aqui o presidente Leonidio Bolsas, em nome dele, os demais componentes da mesa, os secretários, todos os deputados aqui presentes, dizer, Leonidio, que você é realmente uma pessoa muito educada, o Erlen falou que falava três minutos, falou doze, e o resto aqui falou uma hora, então, você, com essa sua educação, você vai chegar, como pré-candidato lá na segunda maior cidade de Minas Gerais, com certeza vai ser o nosso futuro prefeito lá. Parabéns, muito obrigado a você. Eu quero falar inicialmente aqui com o secretário Bernardo Souza, Santos. Bernardo, você falou uma coisa e fundamental, o governo Zema não faz propaganda da política, ele faz publicidade para alertar as pessoas. Por exemplo, se você tomar uma vacinação, um reforço de vacina, se você não alertá-las, elas vão perder essa vacina. Então, achei muito importante essa sua fala, nesse sentido, a publicidade do governo está sendo muito eficaz. como você falou também do Trilhas do Futuro. Muitas pessoas não sabem que existem esses cursos técnicos totalmente gratuitos que já abordaram milhares de jovens e já os prepararam para o emprego. Então, quando você faz a publicidade do Trilhas do Futuro, você está alertando as mães, as famílias a procurarem esse curso para os seus filhos. Então, parabéns, você realmente abordou um tema muito importante, soube fazer uma explanação. Com relação ao nosso ex-deputado Marcelo Aro, quero parabenizar também, dizer que ele falou muito bem, inclusive, falou muito bem do assunto fundamental, fundamental para mim, acho que para toda a sociedade brasileira, são as pessoas com deficiência. eu como médico ortopedista trabalhei muito cuidando dos deficientes físicos, mais físicos que ortopedista, era paralisia do plexo braquial, luxação congênita de quadril, pé equinovário congênito, operei muito, tratei muito, consegui recuperar muitas crianças, então já era voltado para esse lado. Quando eu cheguei aqui na Assembleia como presidente da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nós temos intensificado o nosso trabalho em termos de incluir mais os deficientes. E você está sendo muito usado na nossa comissão, o seu legado, o seu trabalho tem nos dado o norte na Comissão da Defesa dos Direitos dos Deficientes. Você tem experiência, você fala muito desse assunto, trabalhou muito nesse assunto, então eu quero parabenizá-lo nesse sentido, achei que é um assunto importante, nós estamos aqui fiscalizando, sim, Assembleia fiscaliza, mas a Assembleia alerta, essa é uma alerta que nós estamos dando às pessoas de Minas Gerais. E para um assunto que você abordou, nas viagens que vocês fizeram para a China, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, falta a Índia. Eu, como presidente da frente parlamentar, do pessoal que trabalha na Índia, eu quero dizer que a Índia está nos convocando, o pessoal está lá na Índia nesse momento e me ligando. Deputado, a Índia tem muitas, talvez, uma centena de empresas grandes querendo vir para o Brasil, especialmente para Minas Gerais, nós precisamos buscar essas empresas, inclusive nós temos cinco estados trabalhando lá já, o pessoal da Câmara, Minas Índia, tem Goiás Índia, Paraná Índia, Santa Catarina Índia e Rio Grande do Sul Índia. Esse pessoal já trouxe muitas empresas, inclusive tem duas empresas de porte grande que iam para o Rio Grande do Sul devido às enchentes lá, eles abortaram essa ideia, estão querendo vir para Minas Gerais. Então nós precisamos, você que é ligado lá ao governo, que não perca tempo com essas empresas que estão querendo vir para o Brasil, já que saíram, não vão mais para o Rio Grande do Sul, que Minas, quanto antes, no outro estado vai lá e é a Bocanha. Então é um alerta que eu estou fazendo e agradecendo a sua fala. Com relação ao Gustavo Aladares, realmente uma pessoa que deu um up lá na Secretaria de Governo, porque ele entende, ele é um deputado já experiente, entende das nossas pautas, das nossas necessidades, e daquilo que o governo precisa fazer com relação à distribuição das regras, das emendas. Nós temos sido bem atendidos, ele nos atende sempre com muita cortesia, então eu tenho só que agradecê-lo e dizer que nós estamos lá à disposição. E outra coisa que eu queria falar do Gustavo Aladares, lá não tem privilégio, não tem privilégio, ele trata todo mundo igual, independente do partido, da ideologia, porque eu, por exemplo, sou um deputado do governo, fui o mais votado do Partido Novo, sou ligado ao governo, sou do Partido Novo, eu não tenho nenhum privilégio, nenhuma emenda a mais, eu voto quase sempre com o governo, muita gente na rua me pergunta, deputado, você tem quantos milhões a mais do governo que você vota com ele? Eu falei, nem um tostão, para mim não, eu acredito que é assim com todos os deputados, por isso que eu acho que lá não tem privilégio, é uma coisa que eu tenho que parabenizá-lo também, porque ele trata todo mundo igual e as emendas são iguais, eu pelo menos não tive nenhum tostão a mais de emenda por votar com o governo, por ser do partido do governo. Então, é parabéns a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício, com a palavra o deputado coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Leonid de Bolsas, parabenizar os secretários Gustavo Valadares, Bernardo Santos, Marcelo Aro, pela apresentação, também o presidente da MC, Gustavo Oliveira. Prezado secretário Marcelo Aro, meu questionamento vai para a vossa excelência e numa solicitação de uma pauta que eu considero comum a todas as secretarias aí presentes, mas me baseando principalmente na excelência que vossa excelência tem feito com o tratamento das pessoas com doenças raras nessa atribuição legal publicada no decreto da Secretaria da Casa Civil fazer essa permear essa relação entre secretarias meio de uma atividade afim. E eu vou falar especificamente do esporte. Faço esse questionamento para a vossa excelência. Sei que Gustavo Valadares, Bernardo e vocês são esportistas e o esporte é um direito do cidadão. O esporte está relacionado com saúde, o esporte está relacionado com educação, tanto que o esporte hoje está dentro da pasta de desenvolvimento social da CEDESI. E aqui no próximo dia 5, secretário Marcelo, convido vossa excelência na próxima sexta-feira, nós vamos ter um ciclo de debates sobre a lei do incentivo ao esporte no estado de Minas Gerais. Esse ciclo de debates tem o título Caminho para o Desenvolvimento Social e Econômico de Minas Gerais. É a pergunta que eu faço à vossa excelência da possibilidade de vossa excelência na Casa Civil mediar essas relações com a CEDESI, com a Secretaria de Educação, com a SECULT pelos eventos, com a SECOM que trabalha tanto com a divulgação, tanto que nós tivemos ali dentro da empresa mineira de comunicação às parcerias do esporte com a Federação Mineira de Futebol. Eu penso que o esporte é uma pauta muito pouco explorada nesse governo. É uma pauta positiva que o secretário Bernardo poderia explorar mais para agregar todas essas ações. E nós vamos discutir aqui, secretário Marcelo Aron, a questão da lei do incentivo estadual do esporte. Minas Gerais trabalha com uma alíquota de 0,05% da receita do ICMS líquido. isso, esse ano, significou 26 milhões de reais, cota essa que já foi gasta. Nós estamos no mês de junho e toda a lei do incentivo já foi usada. Para efeito de comparação, nós temos no estado do Rio de Janeiro um índice de 0,375, que equivale a 120 milhões de reais. O estado do Rio de Janeiro, um estado com pouco mais de 90 municípios, tem, na lei do incentivo, cinco vezes mais de forma bruta e 7,5 vezes mais com relação ao percentual do ICMS. Então, eu faço esse questionamento, mais uma vez, parabenizando, e não poderia deixar de aproveitar essa expertise que V. Exª teve na unificação das ações das pessoas com doenças raras, para levar essa pauta para dentro da Secretaria da Casa Civil, para que nós possamos fazer prosperar em Minas Gerais. Eu tenho aqui um projeto de lei tramitando desde 2019, que prevê o aumento dessa alíquota de contribuição do ICMS, e alertando a V. Exª que o CONFAS permite o limite de 0,5%. Então, Minas Gerais é o estado que menos autoriza essa captação de recursos da iniciativa privada com 0,05%. É o momento de nós trazermos também essa pauta do esporte com função de saúde, tem o esporte paraolímpico que está relacionado com as ações de V. Exª. Então, esse é o meu questionamento. Agradeço ao presidente, deputado Leonid Bolsas, por essa oportunidade e foco especificamente nessa pergunta que eu acho que contempla todas as pastas presentes na mesa e também outras como a Secretaria de Educação, Saúde e a CEDES que hoje possui essa atribuição. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra do secretário Marcelo Arro. Obrigado, presidente Leonidio. Primeiro dizer, deputado coronel Henrique, que para mim é uma satisfação enorme poder fazer esse debate aqui e também ouvir suas palavras elogiosas quanto ao trabalho que a gente tem feito à frente da Casa Civil. E, vindo de vossa excelência, esses elogios aumentam ainda mais a nossa responsabilidade. Não sei se todos aqui sabem, mas, além de coronel e médico veterinário, mas ele é um grande acadêmico. Coronel Henrique formou na UFMG, depois fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. É uma das nossas maiores referências que nós temos na área acadêmica e sempre fez muito bem feito aquilo que ele pegou para fazer. e não diferente tem sido no seu mandato, coronel. É um motivo de muito orgulho para todos os mineiros. Em relação ao ponto específico que vossa excelência traz, vossa excelência está coberta de razão. Em primeiro lugar, quero dizer que conta com o meu total apoio. É que, antes mesmo de eu começar essa resposta, comentei aqui com o Bernardo e também tenho certeza que teremos adesão do secretário Gustavo Aladares para que a gente possa unificar essa discussão, sim, e que possamos fazer uma coordenação para resolvermos esse gargalo. Lembrando, coronel, que está na lei que foi aprovada nessa Casa Legislativa que a Casa Civil faz a interlocução das secretarias. A gente coordena políticas públicas. É isso que a gente tem feito na questão das doenças raras e das pessoas com deficiência, através do decreto governamental. e nada impede que façamos algo parecido na pauta que V. Exª traz do esporte. Eu vou me aprofundar no tema. Nós temos já essa simpatia com o esporte, de maneira muito específica, o futebol. A gente não discute muito mérito do entusiasmo que nós temos para os nossos respectivos times, porque a gente sabe que isso não nos leva a lugar nenhum, coronel. Mas, em relação ao esporte em si, a gente sempre conversa e eu sei do carinho que V. Exª tem com a pauta e, certamente, nós do governo precisamos sim dar uma resposta, precisamos sim melhorar nesse quesito e faremos isso. Espero eu, na próxima Assembleia Fiscaliza, trazer algo concreto nesse sentido. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Muito obrigado. A participação do deputado Coronel Henrique. Deputado Leonid, só complementando, então, só reforçando... Desculpe aí, tem a sua réplica. Só reforçando esse convite, na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, V. Exª receberá lá um convite, o deputado Gustavo Valadares já recebeu, o secretário Bernardo irá receber, o Gustavo Oliveira lá da empresa mineira de comunicação. Nós teremos aqui na casa um ciclo de debates que vai começar às 9 da manhã até às 16 horas com todas as entidades do esporte para tratar especificamente dessa pauta da lei do incentivo, que eu vejo que é política desse governo, a participação de capital da iniciativa privada, e é uma forma, eu digo que o esporte certamente é a política pública mais barata, e talvez eu comento, secretário Marcelo que é uma pauta eu não sei se eu poderia definir como uma pauta de direita, porque eu não vejo a esquerda brigando por essa pauta e talvez por isso esse governo não seja pressionado no sentido de ceder. Então eu faço esse apelo à V. Exª para que nós possamos sentar a mesa no próximo dia 5 de julho aqui no ciclo de debates e convido todos os outros secretários, não é uma pauta só da Secretaria de Fazenda. Eu acredito que é um convencimento de que especialmente para o secretário Bernardo o esporte é pauta positiva e nós devemos explorar isso corretamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Coronel Henrique. E com a palavra o deputado Enes Cândido. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Leonidio, aos secretários Bernardo, Marcelo Arro e Gustavo Aladares, sendo bem objetivo aqui e aos demais colegas também presentes, muito bom dia. A você, Marcelo, siga firme, siga firme no seu objetivo. Você está acostumado com o que aconteceu aqui hoje, quase que uma redundância, mas se o decreto fala, te dá atribuição e o trabalho está causando e chegando a ponta onde tem que chegar, que é no paciente, que é na criança e o pai tendo acesso. E eu estou lá na ponta e posso ser aqui testemunha que, de fato, o acesso no CEAI, que é o centro de referência, melhorou, onde tem ser dentro da PAI, também melhorou. e já que a Casa Civil vem com a pasta a meio e contribui lá na SESC com o secretário Fábio, é de suma importância isso, então eu quero deixar de público aqui o meu apoio a você enquanto secretário e a política pública que você vem desenvolvendo com pessoas com doenças raras. Mas eu quero aqui me posicionar sobre as missões internacionais. eu tive em três delas, duas junto com o senhor e dentro dos 2.9 bi, 400 deles foram lá para o governador Valadares na Andrix, vindo lá da Áustria, lá em Viena, na Áustria. O primeiro pedido é falar que Valadares está preparado para receber mais um bi se precisar. Então, a porta está aberta lá até pela Sudene. Mas é o acompanhamento e a informação, e aí eu peço ao Bernardo também, já de bate-pronto, do acompanhamento após a nossa chegada aqui, o contato do parlamentar da base junto à Casa Civil e o empreendedor enquanto empresa, investidor aqui. Eu tenho tentado fazer contato lá em São Paulo com os CEOs lá da Andrix e tem havido um pouco de dificuldade. É só um pedido mesmo e, quem sabe, um aprimoramento da Casa Civil nessa interlocução do parlamentar de base com a empresa e esse acompanhamento. E, claro, a informação para a regionalizada lá. É muito dinheiro, é muito emprego direto, é muito investimento dos terceiros em volta. Então, é ponderar isso quanto a esses investimentos e o que foi feito depois que nós voltamos dessas missões. vou aproveitar ao presidente e já fazer a pergunta ao deputado e então secretário Gustavo Aladares. Primeiro, parabenizar a equipe lá da Segov, bem acolhedora, não poderia ser diferente porque o senhor sabe o que é que nós aqui na ponta, enquanto deputados parlamentares, precisamos. É aqui, parabenizar a Carla lá, toda a sua equipe, ao Felipe também, que fica lá recebendo as cobranças a todo o tempo. Não sei se ele está aí ainda. Não está aí ainda. Beleza. eu já ia mandar te levar o abraço, mas já que você está aqui, receba você mesmo. Eu queria, pragmaticamente e bem pontual, saber, além do portal, que é um ganho, o portal nos traz a informação. Onde eu estou, eu estou com dúvida ao mesmo momento no portal lá e a minha assessoria me manda também. Além disso, além dos treinamentos que foram feitos, o que foi feito diferente para o controle dessas emendas impositivas, que a gente sabe que só o FPM, só o que tem de arrecadação lá no município é pouco, e os nossos prefeitos e associações e vereadores ficam nos cobrando a todo o tempo esse recurso chegar o quanto antes. O que foi feito via Segov efetivamente para que isso aconteça e chegue com mais celeridade? É isso. Secretário Marcelo Aro. Deputado Enes Cândido, primeiro quero agradecê-lo também pelas palavras aqui mencionadas. Dizer, deputado Enes, em primeiro lugar, quando Vossa Excelência cita o ocorrido aqui, é importante dizer para todos os senhores que eu estou acostumado, são dez anos de parlamento, no parlamento fazemos o debate, no parlamento conhecemos cada um, como cada um age e como cada um tem a sua forma de fazer política. A minha forma de fazer política sempre foi em grupo, eu trabalho com time, com grupo, com pessoas, e não será diferente. mas fica uma reflexão que toda vez que a gente vai fazer um debate dentro do parlamento, muito se fala em liberdade de expressão, das pessoas poderem expressar a sua opinião, mas há uma dificuldade por parte de alguns de ouvir. muitos querem falar, mas na hora de ouvir tem uma dificuldade. Isso é normal, sempre foi assim e sempre será, o parlamento ele é plural e isso não me incomoda, mas continuarei sim, obrigado, deputado Enes Cândido, seguindo em frente e fazendo aquilo que eu acredito. Vossa Excelência citou aqui das missões internacionais que eu prestei contas na minha apresentação e depois tive a oportunidade de mencionar um pouco mais e eu esqueci de falar exatamente isso que vários dos senhores tiveram em algumas dessas missões. Vossa Excelência esteve conosco na Áustria, por exemplo, quando a gente conseguiu assinar ali um termo de compromisso da empresa que, se não me falha a memória, na época assinou um compromisso de investimento de 400, 500 milhões de reais na cidade de Governador Valadares e Vossa Excelência lá estava nos ajudando, auxiliando, participando ativamente das negociações que geraram frutos e gerarão frutos grandiosos na cidade de Vossa Excelência e em toda a região e pode testemunhar aqui também. O deputado Antônio Carlos Arantes que mais cedo aqui também disse que participou de missão, também esteve conosco e pode também testemunhar. E Vossa Excelência, todos aqui estão convidados sempre para estar conosco nessas missões oficiais e agrega muito a presença do Parlamento, da credibilidade, nos ajudam naquela tese que nós estamos defendendo e os empresários ficam satisfeitos quando veem que o Executivo e o Legislativo andam juntos querendo atrair investimento para o nosso Estado. Em relação também ao trabalho da pessoa com deficiência e doença rara, deputado Enes Cândido, algo me deixa extremamente feliz aqui. Além das palavras elogiosas que vários dos senhores estão fazendo em relação a esse trabalho, mas nem os membros da oposição colocaram problemas nesse trabalho em específico, apontaram algo que nesse trabalho nós deveríamos melhorar ou corrigir. Então, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, o trabalho está dando certo e esse trabalho vai continuar. E nós vamos fazer isso com os senhores. É importante falar que o ProMais agora, que é esse nosso programa que nós estamos desenvolvendo para a pessoa com deficiência doenças raras, nós colocaremos ele juntos aqui do PPAG, da LDO, e faremos com os senhores propostas para que nós possamos ampliar ainda mais o trabalho que hoje já é realizado. E, por fim, dizer para a vossa excelência que, saindo daqui, vou contactar o secretário de desenvolvimento, Fernando Passalho, para que ele possa nos auxiliar nessa interlocução com as empresas lá da cidade de vossa excelência, que, pós assinatura do acordo de investimento, quem toca a continuidade do acordo é a sede com o Invest Minas. Então, saindo daqui, deputado, eu farei essa interlocução, colocarei vossa excelência em contato com o secretário para que possa facilitar as negociações também com os empresários que vossa excelência aqui mencionou. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelas palavras. Leonid, só agradecer o deputado Enes dizer que a gente tem tentado melhorar essa questão das emendas. Felipe, que está ali, nosso subsecretário, é um craque, a equipe dele, espetacular. Esse ano, para vocês terem ideia, nós estamos no dia 24 de junho, nós já pagamos mais de um bilhão e meio de emendas das indicações feitas pelos nobres parlamentares em três, do meio de março para cá. a gente sabendo que isso é muito importante. Agora, há sempre espaço para evoluir, tanto eu quanto o Felipe, quanto a equipe dele que é super competente. Na verdade, toda a Segov brilha, eu sou de longe lá o que menos conheço de todos os assuntos, por isso é que eu ando sempre ao lado deles. Mas a nossa equipe é uma equipe muito boa, o que a gente está fazendo é um negócio muito legal. Esse negócio do portal das emendas é um negócio fantástico. O Felipe já foi chamado em vários estados para apresentar isso. Tem espaço para melhorar aqui, mas nós já viramos referência para o país todo. Então, superlegal. Obrigado pela oportunidade até para parabenizar todos os meus colegas servidores da Segov lá que são fantásticos. Na verdade, muito bem lembrado, agradeço a presença do Felipe, toda a assessoria que eu acompanho que realmente tem emprestado um grande trabalho de atendimento à Assembleia. Com a palavra, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Leónia de Bolsas, cumprimentando os secretários presentes, secretário Bernardo, secretário Marcelo Hário, secretário Gustavo e Gustavo da EMC. Gustavo Valadares, colega, secretário de governo. Gostaria de tecer aqui, eu sei das dificuldades da Segov, eu que sou um deputado que ando por Minas Gerais inteiro, tive o privilégio de uma vez na vida de estar em cada município mineiro dos 853, sei da sua luta frente à Segov, junto com toda o pessoal de apoio técnico, que são fantásticos, sem ele, você não conseguiria fazer o trabalho que você faz, mas dizer que você é do diálogo, você é aberto, você conversa, você escuta e você corrige. Se chega com você e fala alguma coisa que não está certa, você tem o dom de ouvir e de captar e fazer a correção. Amigo, parabéns pela conduta de você à frente. Bernardo, da mesma forma, você faz a divulgação necessária para que o governo informe a população mineira sobre o que é importante, não é política partidária, é informação. Mesma coisa, Gustavo, você disse que tem profissionais qualificados, preparados para a informação. E como não poderia deixar de ser, por último, o secretário Marcelo Aro. Secretário Marcelo Aro, hoje aqui, foi vítima de um pré-conceito. O deputado Marcelo Aro foi vítima de um pré-conceito. O conceito veio pronto para atacá-lo. Pronto, prontinho. Como não tinha nada para atacá-lo, criaram subterfúgios, criaram leis, criaram o que estava irregular, pré-conceito. Sabe por quê, Marcelo Aro? Você é jovem, brilhante, inteligente, trabalhador e defende uma causa que é acima de qualquer política. Você defende os doentes rádios e as pessoas com deficiência. Nós temos na nossa família um ente assim, que é a nossa querida Mariazinha. E isso sobrepõe a qualquer coisa, a qualquer politicagem que foi feita aqui hoje. Continue firme nesse seu intuito e você transforma vidas dessa forma. Só quem não conhece uma família que vive na periferia sofrendo sem condições de ser assistida é que tem coragem de questionar uma coisa dessa. Parabéns, continue firme o seu propósito e você bem diz, nada vai te derrubar, não. Você tem um propósito firme, não deixa que o preconceito atinja. E tenho certeza que nisso não irá te abater. Você é forte, você é guerreiro, você é diferenciado. E é por isso que o governador Romeu Zema fez um decreto passando para você a coordenação de tantos programas importantes. Não tirou nada da saúde, não tirou nada da educação, não tirou nada de ninguém, não. Trouxe um baluarte na defesa das pessoas com deficiência e doentes raros. Quero dizer que no Brasil 50, 25% das pessoas brasileiras têm um tipo de deficiência ou doença rara. 25, minha gente, 25%. E você, Marcelo, dá voz e luta para transformar a vida dessas pessoas. Outro dado estarrecedor, 80% das famílias quando nasce uma pessoa com deficiência e doentes raros, o homem abandona a mulher e deixa a mulher jogada sozinha. A mulher que tem que se virar para tratar e criar essa pessoa com deficiência e doentes raros. Esse é um trabalho digno, é um trabalho que poucos fazem, que poucos fazem e vem um preconceito atingir em cheio esse trabalho. Que tristeza hoje para mim, que tristeza. mas eu fico reconfortado porque você é forte, você tem dentro de você uma energia incomum. Continue esse seu trabalho, continue defendendo as pessoas com deficiências e doentes raros. Esse é um trabalho fantástico. Você representa 25% da população do Brasil. Você fala em nome deles, você não critica e não vem com ironia. Ironia, não. pelo amor de Deus, ironia, não. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao governador Romeu Zema, porque entendeu e viu em você que você é um homem capaz de fazer essa transformação. Parabéns, que Deus te abençoe. A palavra ao deputado, deputado, secretário Marcelo Ara. Obrigado, presidente. Agradecer ao deputado Zé Guilherme. Dizer, deputado, que como eu disse quando me convidaram, me convocaram aqui para essa Assembleia Fiscaliza, falaram que eu teria de 10 a 20 minutos ali para fazer uma exposição daquilo que eu julgava importante do trabalho que foi desenvolvido neste ano na Secretaria da Casa Civil. Eu confesso que neste ano nós trabalhamos de segunda a segunda todos os dias incansavelmente, muitas horas por dia. não só eu, mas toda a equipe da Secretaria da Casa Civil, que eu tenho orgulho de dizer que hoje conta com inúmeros funcionários que são de carreira do Estado, como é o caso do adjunto da Secretaria da Casa Civil, que aqui está, que é o Juliano, que está no Estado tem uns 65 anos já. Brincadeira, mas pelo menos 30 anos tem que o Juliano estar no Estado de Minas Gerais e hoje é o nosso secretário adjunto, junto com uma equipe muito competente. e aí eu tentei na minha fala falar, obviamente, das atribuições do meu cargo e falei de todas, não deixei de citar nenhuma das atribuições legais do meu cargo, citei números, citei retornos práticos para o Estado de Minas Gerais, mas achei que seria importante eu trazer aqui um trabalho excepcional, um trabalho diferenciado, separado, que é o trabalho para as pessoas com deficiência e com doenças raras, porque vossas excelências me questionam. Quando eu encontrei recentemente o deputado Rafael Martins, na rápida conversa que nós tivemos, ele citou o trabalho das pessoas com deficiência. Quando eu encontrei o deputado Adriano Alvarenga, ele fala do trabalho das APAES, do trabalho com as associações. Cada um de vossas excelências sempre me questiona isso. Eu falei, é uma ótima oportunidade eu falar um pouco mais desse trabalho, porque temos números, temos entregas, temos muito debate a se fazer. Mas, como eu disse aqui anteriormente, eu entendo quem é governo, governa, quem a oposição vai criticar, sempre foi assim e não será diferente. Mas, obviamente, a crítica, ela precisa ser amparada, aprofundada, para que a gente possa fazer o bom debate. Eu, de fato, também fiquei aqui triste e me posicionei no momento porque fui atacado por algo que não era verdadeiro, que eu não tinha feito uma explanação das minhas atribuições. Eu fiz, sim. Fiz e fiz para além das minhas atribuições. Mas, também, repito, é um acalento a gente saber que a crítica não é por algo que a gente tenha feito ou por algo que nós deixamos de fazer. É porque a gente gastou mais tempo falando de uma coisa, enfim. Ok, é uma crítica que a gente acata, vamos levar para frente, mas nada vai nos impedir de continuar esse trabalho. Onde quer que estejamos, indiferente da minha posição hoje, estou como secretário da Casa Civil, do governador Romeu Zema, do qual eu tenho um orgulho muito grande de dizer que é o meu líder político e que respeito e o valorizo muito, mas, indiferente da minha posição, eu sempre estarei fazendo política porque é o que eu sei fazer. Estarei, durante os próximos anos, ao lado dos senhores, nas eleições municipais que os senhores têm, das eleições estaduais, certamente eu estarei, não deixarei de estar. Hoje eu estou como secretário, mas sou um ser político, é isso que eu sei fazer na minha vida. Tenho 37 anos, completei recentemente, há duas semanas atrás, e sempre farei política e não tenho medo do debate, não tenho medo de questionamentos e, certamente, em outros campos, estaremos lutando outras batalhas. Espero eu que combatendo o bom combate, que é o que nós sabemos fazer, mas teremos outros rounds em outros lugares. Obrigado, deputado Zé Guilherme, conte com o meu trabalho à frente da Casa Civil. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Com a palavra, o deputado Adriano Alvarenga. Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde a todos dessa comissão de administração pública de grande relevância aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas presentes. Eu quero, não posso deixar de parabenizar a todos vocês que estão aqui, nossos secretários, mas destacar o Marcelo e o Gustavo, que hoje é referência não só no Estado de Minas Gerais, mas de nível nacional. Gustavo aproximou de fato e trouxe o respeito do governo do Estado de Minas na Assembleia Legislativa através do seu trato, não só de você, mas da sua equipe. Onde quero parabenizar o Felipe, a Carla, a Mila, todos que tratam todos nós com muito respeito e atendem as demandas independente de ser situação ou oposição. Isso facilita de fato que as coisas andam e acontecem da melhor forma possível nessa casa, trazendo o respeito e a consideração de todos nós parlamentares. Marcelo, que tem essa causa de grande importância, que é a doença, que é os doentes raros, essa doença que com certeza nunca teve relevância e nunca foi tão vista de fato com importância como você, Marcelo, colocou na vida de todos nós mineiros e mineiras e hoje acompanho seu trabalho e vejo que de fato você é fundamental, é essencial nessa luta. Visitei há pouco tempo em Melavista de Minas a APAI e a diretora da APAI destacou o seu trabalho. E aquilo ali eu vi da importância que é esse fortalecimento também das APAIs. Cada viagem que você faz de internacional com o nosso governador Zeme, eu sei que vai vir resultado. E o resultado está aí. Em um ano já colocou 800 mil pessoas diretamente ingressadas no trabalho. Isso não é só o trabalho, você está dando dignidade de fato a todos os mineiros e mineiras. É a mesma coisa numa cidade de grande porte de 800 mil habitantes, mas os 800 mil empregos estão espalhados em toda a nossa em Minas Gerais. Então receba a nossa consideração, o nosso respeito. Continue firme ali na Casa Civil com sua determinação, com sua experiência de parlamentar também, foi um grande parlamentar, está sendo um grande secretário e com certeza vai brilhar muito mais por Minas Gerais, pelo Brasil. Então a todos vocês minha consideração, meu respeito e conte conosco aqui. Vamos estar aqui na base trabalhando, não trabalhando para romper o Zema, mas trabalhando pelo governo, pelos todos os mineiros e mineiras que de fato merecem todos os nossos trabalhos que apesar são servidores dessa Casa, são servidores do nosso povo e temos que estar sempre ao lado da verdade. E o governo Zema sempre de fato trabalha pela verdade, pela sinceridade e de mãos limpos. Isso me deixa muito confortável de ser da base de vocês, de ser da base desse governo que com certeza vai gerar grandes frutos não só nesse governo mas para os futuros. Isso que foi plantado agora, quem vai colher vai ser o futuro, vai ser nossos filhos, vai ser minha Vitória de oito anos, vai ser meu José de dois anos na minha casa. Enfim, tenho orgulho de fazer paz juntamente com vocês ainda mais. Muito obrigado, que Deus abençoe e continue trabalhando de cabeça seguida e que vocês estão de parabéns. Obrigado, meu irmão. Falava ao secretário Gustavo Aladares e agora ao secretário Marcelo Arro. Deputado Adriano Alvarenga, em primeiro lugar quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem fazendo e Vossa Excelência que é nessa casa a voz do municipalismo. É a Vossa Excelência que foi prefeito, teve que se afastar do carro para disputar uma eleição de deputado estadual, venceu as eleições e tem feito um trabalho fantástico por onde eu ando, escuto falar de Vossa Excelência e do trabalho que vem fazendo, sobretudo na região da qual o senhor foi eleito. Então, em primeiro lugar, parabenizá-lo. Em segundo lugar, eu queria aproveitar a fala de Vossa Excelência sobre o trabalho dos investimentos que a gente tem conseguido, sobretudo em âmbito internacional, quase 3 bilhões de reais em quatro missões internacionais, que já é realidade no Estado de Minas Gerais, trazer um dado importante para essa casa legislativa. a dado de comparação para que os senhores tenham uma ideia. Na gestão Zema, nós já atraímos 400 bilhões de reais, aproximadamente, da iniciativa privada. Então, são empresários que iriam investir em outros estados ou que, enfim, não iam investir mais, mas que, através de um diálogo ativo com o governo do Estado, decidiram investir recursos no Estado gerando emprego. A gente sabe que, quando a gente fala de atração de investimento, nós estamos falando de geração de emprego, que a maior política social que um governo pode fazer. E o governador Romeu Zema, com o seu secretariado, atraiu 400 bilhões de reais. Só a título de comparação, na gestão anterior à nossa, deputada Adriana Alvarenga, foram atraídos, em quatro anos, 25 bilhões de reais da iniciativa privada. 25 bilhões. Em cinco anos, nós já atraímos 400 bilhões de reais. Isso mostra a força desse governo, a credibilidade que esse governo tem em âmbito nacional e internacional. Hoje, Minas Gerais é respeitada e valorizada no resto do mundo. Onde a gente vai, as pessoas querem investir aqui, porque sabem que aqui tem segurança jurídica, aqui elas sabem que elas investem e não tem aquela negociação de toma lá, daqui a cá. Aqui, quem quer investir é bem tratado. A gente sabe que com o investimento nós vamos gerar emprego, nós vamos melhorar a qualidade de vida do cidadão mineiro e isso nos motiva e isso nos enche de orgulho. E, por fim, deputado Adriana, acho que um dado aqui que é importante essa casa também ter, no que tange a pessoas com doenças raras. hoje, a nossa maior dificuldade que nós temos é diagnóstico, diagnóstico precoce. Quem aqui é da área da saúde sabe. Se a gente conseguir diagnosticar o doente raro no momento certo, a gente tem muita chance de dar uma qualidade de vida boa para ele, melhor do que ela tem, com medicação, com tratamento, com cirurgia. O problema é que falta diagnóstico e isso precisa de uma mudança de cultura. Nós vamos falar sobre o assunto. infelizmente, no Brasil, hoje, nós só temos 250 geneticistas para uma população de 200 milhões de pessoas. Então, falta diagnóstico. O que nós estamos trabalhando em Minas é para que a gente consiga aumentar o diagnóstico correto, na hora certa, para que aí o cidadão tenha o tratamento. A gente tem avançado, deputado Adriana, mas ainda tem muito o que fazer. Eu olho para trás e consigo se ver os avanços, mas olho para a frente e ainda vejo um mundo de coisas que nós precisamos fazer. É isso que nos motiva a acordar todo dia, trabalhar, mas sabendo que ainda tem muito o que será feito. Pode ter certeza que, na minha próxima vinda aqui no Assembleia Fiscaliza, eu já vou apresentar muitos outros números de feitos, porque tem muita coisa a se fazer. E o tempo é curto e nós temos que fazer a diferença na vida de muita gente. O deputado Zé Guilherme estava falando aqui, mas o número de doentes raros, de pessoas com deficiência, é assustador. Porque, quando a gente fala de doença rara, todo mundo acha que é pouca gente, não é. Segundo dados da Fiocruz, 14% da população tem doença rara. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já catalogou 7 mil doenças raras. Então, quando você junta o número de doenças raras e vai somando os raros, no final, dá um número considerável. e nós precisamos sim discutir o assunto, porque hoje faltam políticas públicas para doentes raros. Estava falando aqui, 30% dos doentes raros no Brasil morrem antes dos 5 anos de idade. O que acontece no Brasil ainda é um genocídio de doentes raros. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente olha para trás, para a história, e vê o absurdo que foi o Holocausto e outras coisas que nós passamos, eu acho que, daqui a alguns anos, centenas de anos, eles vão olhar para a nossa atualidade e vão falar do genocídio que acontecia com doentes raros. Nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos mudar esses números e a gente só vai mudar esses números dando as mãos e juntando forças. Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Poder Judiciário, todos os órgãos para que a gente consiga transformar a vida das pessoas. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, deputado Adriana Alvarenghi, conte com isso que vos fala. Tenho alegria de poder falar que caminho ao seu lado na vida pública. Obrigado. com a palavra, agradecendo aí o deputado Adriana Alvarenga pelas considerações, com a palavra o deputado doutor Jorge Ali. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Leonidio, aos secretários Gustavo Aladares, Marcelo Aro, Bernardo Santos, aos colegas deputados aqui presentes. prestei prestei bastante atenção nos... prestei atenção na prestação de contas aqui dos nobres secretários e do interior, apesar de pouco tempo aqui nessa casa, os números espantam. Apesar de jovem, nunca tinha exercido um cargo público na oportunidade, veio de me presentear com a posse aqui como deputado estadual. Mas a política na nossa base lá, eu sou bem ativo, sei dos anseios da população, das cidades, porque eu sou de uma cidade simples, onde a arrecadação dos tributos é pequena. o prefeito não há muito o que fazer se depender das receitas ali geradas. Aí, quando o deputado Gustavo Aladares, que foi muito feliz de não olhar para trás, olhar para frente, colocou números somente da administração do governador Zema, que iniciou com 400 milhões em 2019 e agora com 95% das emendas parlamentares, com quase mais de um bilhão de investimento nas nossas cidades. Cidades essas, pequenas aqui, todos os parlamentares, são votadas cidades pequenas com o índice de desenvolvimento baixo. Cidade essas que depende dessas emendas, desse investimento, para que possa levar a melhor qualidade na saúde, na educação, até no lazer dos munícipes. Aí, eu estava brincando agora mais cedo que, antes do governador Zema, ficava lutando lá, pedindo audiência com o secretário do DR para que possamos, para que, na ocasião, pedia asfalto para fazer quebra-mola, para diminuir o acidente. Hoje, graças a Deus, uma administração séria, a minha cidade, hoje, e a região, várias avenidas, ruas, estão todas asfaltadas. Então, esses números aí chegam na ponta da população. Isso aí é muito importante para a gente falar esses números aí. Então, Gustavo, eu queria agradecer você, como atual secretário de governo, sempre a disponibilidade de receber as demandas nossas, mesmo sem ser deputado anteriormente, o Estado sempre atendia, porque não era deputado, mas trazia demanda para cá. Então, é te parabenizar, te agradecer, e continue firme lá, você está fazendo um trabalho brilhante. o secretário Marcelo Aro, duas pautas importantes que foram mencionadas aqui na sua apresentação, foi as visitas internacionais, que já gerou fruto na minha região. Sou próximo de governador Valadares, uma multinacional gerando emprego, isso é muito importante. O Aro antes falou também na região dele, o número que você citou aqui, 800 mil mineiros, isso é um número fantástico. Uma das pautas minhas, apesar de ser médico produtor rural, é geração de emprego. Hoje eu moro em Telflotone, mas sou natural da cidade de Tambacuri, onde a maior empresa, exceto a prefeitura, que lá é considerada como emprego, meu pai é diretor há 30 anos, uma cooperativa de produtos de laticínio, uma das poucas cooperativas ativas que paga em dia do Brasil. Então, essa geração de emprego é uma das pautas importantes que você vem desenvolvendo. E vamos depois sentar para discutir um possível investimento na cidade de Telflotone, na cidade de Polo. Sabemos que o governo está com várias ações lá, na saúde, no hospital regional, mas precisamos de um fomento na geração de emprego da nossa região também. E sobre as doenças raras, essa daí, você pode falar com, não com números, mas falar com coração. Sempre te acompanhe nas redes sociais, você desenvolve um trabalho brilhante, e não com a cabeça, mas com o coração, isso é muito importante. defende, porque você tem dentro da sua casa um exemplo. Eu tenho afiliadas com autismo, tenho sobrinho de amigos, então, eu sou médico, então, eu conheço bem essa luta dos familiares, então, queria te dar mais força ainda. Sei que você é um guerreiro, é forte, para você desenvolver esse trabalho com mais afinco, se tiver como, porque você já tem essa valentia por natureza. E agora, o nosso secretário de comunicação, o Bernardo, eu estava pensando aqui, quando apresentou aqui, é o único que eu iria fazer uma crítica, mas, a crítica, eu não sei se é por falta de, se é por falta de comunicação da sua secretaria, ou se é porque o governador, o governo, faz muitas ações e não dá tempo de ser divulgadas. Então, essa crítica, eu estou quase levando para o lado de que o governador está fazendo ações em todas as regiões do Estado e, às vezes, não tem o tempo hábil para que possamos divulgar. Então, não é crítica, não, é que você também divulgue mais a nossa região, lá mesmo, o governador, várias ações nas estradas, as nossas estradas, lá que ligam as regiões, todas as faltadas. Era isso, queria ser o mais breve possível, queria parabenizar a todos e agradecer aqui a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, deputado Jorge Arna. Com a palavra o secretário Marcelo Arna. Deputado Jorge, também agradecê-lo pelas palavras, parabenizá-lo pelo seu trabalho, dizer que essa casa cresce muito com sua estadia aqui e dizer, deputado, que nós, dentro das salas multissensoriais que eu aqui citei no começo, das 31 salas multissensoriais, uma nós enviamos para a Teoflotonde. Então, assim que a prefeitura adquirir, porque é de fundo a fundo, então a prefeitura que adquire, mas ela monta dentro da associação que já está prevista no regulamento, geralmente é a PAI, na maioria das cidades são as APAIs, eu não sei de cabeça se lá é na PAI, mas provavelmente sim, mas assim que estiver pronto, faço questão de vossa excelência estar lá conosco em Teoflotonde, inaugurando a sala multissensorial para as pessoas com deficiência, e vossa excelência vai ver que transforma a vida de quem tiver acesso a ela. Obrigado. Secretário Gustavo Aladares. Só para te agradecer, Jorge Alves, sua chegada à Assembleia foi muito bacana também, você ter feito a diferença aí, meu irmão, conte conosco lá. Obrigado. Deputado Bernardo, ao secretário Bernardo. Deputado Jorge, bom dia, já boa tarde. eu, como você, também nunca havia me envolvido com política, comecei no Partido Novo em 2017, e de lá para cá participei das campanhas do governador, das duas campanhas vitoriosas do governador, de duas campanhas municipais, mas eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro civil de formação, e tudo que eu aprendi de comunicação social foi nessa experiência de 2017 para cá. Então, o que eu venho tentando fazer lá na Secretaria de Comunicação Social é um pouco do que você pede, da gente medir a informação que está chegando, se está chegando, como que está chegando, para a gente garantir que todos os mineiros tenham essa disponibilidade de informação. Mas hoje, infelizmente, a gente, nesse ambiente polarizado da política, a gente disputa com fake news, a gente disputa com falta de informação, a gente disputa com coisas, às vezes, que são mais relevantes. Contar mentira é mais fácil do que distribuir a verdade. Então, às vezes, a nossa dificuldade é essa. E aí, não é falta de humildade, mas eu acho que a minha chegada ajuda a gente a resolver isso, porque eu tenho um olhar um pouco mais analítico para a gente tentar dar soluções para esse problema que realmente existe. A gente já está com esse olhar para resolver isso, mas existe essa dificuldade e a gente não está tendo medo de enfrentá-la. Então, a gente vai continuar trabalhando para colocar a comunicação cada vez mais moderna e chegando nos cidadãos. Está bom? Obrigado. bom dia. Obrigado, deputado João Júnior. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Neste momento, quero parabenizar a Leonid Bolsa, nosso presidente, pela condução dos trabalhos aqui dessa sessão da prestação de contas dos nossos secretários. Para mim, é um grande prazer estar aqui com todos os colegas, deputados e deputadas, até porque é meu primeiro, meu primeiro Assembleia Fiscaliza, então, para mim, vai ficar marcado. É uma grande honra estar aqui com todos vocês. Vamos lá. Acho que falar do Gustavo, no meu caso, seria até sacanagem. Mas a verdade, Gustavo, é que eu seria óbvio falar de você se eu não trabalhasse. Mas eu trabalho muito, estou trabalhando pelo governo, estou trabalhando muito na minha base. Então, tenho que parabenizar muito você nessa interlocução aqui com a Assembleia e principalmente a sua equipe, que lá na base nos atende tão bem. Eu, semana passada, fiz uma agenda com o governador, na quinta-feira, quinta-feira, nós rodamos sete municípios na região do Triângulo Mineiro, coincidentemente, a grande maioria são prefeitos ligados ao nosso mandato e a sua equipe estava lá para quê? Para dar o quê? Dar condições de trabalho, porque o deputado precisa disso, conhecer as ações do governo para poder também divulgar o trabalho e ajudar também o Bernardo na comunicação e divulgação dos projetos e das ações sociais do governo. Então, parabenizar você também nessa oportunidade, Bernardo, que não só é uma grande pessoa, como foi o primeiro contato meu com o governo, foi o secretário Bernardo, que eu não só visitei ele, como ele me visitou no gabinete, aqui na Assembleia, me dando as boas-vindas. Então, parabéns pelo seu trabalho. Nós percebemos que, mesmo com essa tecnicidade da divulgação do trabalho, das ações públicas do governo, os deputados têm que participar nessa divulgação também, porque realmente ainda dificulta o trabalho lá na base, que ele não chega à informação completa, e as pessoas ainda não sabem até do direito que eles têm das atividades que eles possam usufruir do Estado. Então, parabéns pelo seu trabalho, Gustavo, no seu nome, parabenizar todo o governo e parabenizar a sua equipe. A Carla, o Cristiano, o Filipe, o Jean, a Juliana, Juliana, que a gente tanto enche o saco para conseguir uma agenda com você, é uma menina formidável, então, parabéns pelo seu trabalho. Marcelo, que bom que foi levado para a Casa Civil essa pauta tão importante das doenças, das deficiências e doenças raras. Para nós, é uma forma muito especial quando a gente percebe que você faz isso com o coração, eu que te acompanho nas redes sociais, principalmente, com a Mariazinha, a gente fica lá torcendo, quando você divulga em oração, quando ela tem alguma questão envolvendo a saúde delicada que ela já tem, a gente percebe que lá na nossa base, como foi dito por todos os deputados, tem muitas crianças que sofrem dessa mesma deficiência e de outras tantas, igual você falou, são 7 mil, você citou, deficiências de doenças raras. E se a gente não criar divulgação e criar um foco muito especial nessa questão, as pessoas realmente não vão ter atendimento e muito menos ser diagnosticadas. Então, é isso, eu quero te parabenizar, parabenizar o governador Romeu Zempro por ter entregado você o cajado dessa missão tão importante para que a gente consiga divulgar cada vez mais e, principalmente, atender essas crianças, as famílias que tanto precisam desse atendimento. Então, parabéns pelo seu trabalho. No que tange aos investimentos, Marcelo, o único pedido que eu quero fazer para você aqui é que leve os recursos para a Uberlândia, para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, a gente precisa muito de recursos, então, a gente está esperando lá a visita também com boas novas na nossa região. Parabéns pelo trabalho, grande abraço a todos e é uma honra para mim estar aqui com todos vocês. Gustavo Aladares, nosso secretário. A minha fala é, você é muito melhor que o titular da sua cadeira, João Júnior. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Aí eu não entro nesse mérito, mas muito mais competente. Palavra para terminar o último inscrito. Obrigado pelas palavras, amigo. Deputado Rafael Martins. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar o presidente, deputado Leonid, e parabenizá-lo pela condução do trabalho, sempre em alto nível, com muita elegância, características marcantes da atuação do senhor. cumprimentar os nossos colegas, deputados e deputadas. E, rapidamente, de forma muito breve, porque acredito que os que me antecederam foram muito felizes nas colocações, eu queria dizer aqui até para os deputados que não reconhecem os avanços do governo, que é também papel do deputado que fiscaliza saber reconhecer os avanços que acontecem no nosso Estado. Fiscalização, ela não é inimiga do reconhecimento dos avanços. Então, nós temos muitos avanços, sim, para serem reconhecidos, e aqui eu peço ao secretário Gustavo Aladares que transmita a toda a equipe do governador Romeu Zema os nossos reconhecimentos pelos avanços. Aproveito também para poder tecer elogios à sua equipe na Segov, que está muito bem representada aqui pelo Felipe, Jean, Mila e os demais que estão aqui conosco também nesta tarde. Existe aqui um debate do que é o possível do mundo ideal para aquilo que é o meio termo. Nós vivemos aqui hoje uma discussão na Assembleia do que é possível ser feito do mundo ideal para aquilo que nós queremos fazer. então nós estamos agora às portas desta discussão do Ipseng. Eu fui usuário do Ipseng durante toda a minha vida, eu sou filho de servidora pública, sei exatamente a importância do Ipseng para milhares de mineiros e sei do que aquilo ali pode ser capaz de realizar. Então eu gostaria de deixar aqui a título de sugestão ao nosso secretário de comunicação, Bernardo, que a gente possa, Bernardo, porque você foi muito feliz no que disse dos tempos de fake news, desinformação e também demagogia, porque a demagogia ela realmente é muito barulhenta e muitas vezes ela nos impede de colocar aqui a realidade dos fatos. Nós precisamos fortalecer o Ipseng, o Ipseng precisa voltar a ser o que era antes, mas não existe uma outra forma de se fazer isso do que ter a parcela de contribuição do servidor também. Então vamos trabalhar isso de forma muito efetiva nas redes, diferentes, porque nós, mostrar como o Ipseng está hoje e o que o Ipseng pode voltar a ser, que o Ipseng realmente de fato em outros tempos, década de 80, década de 90, foi um instituto muito forte e ele pode voltar a ser fortalecido assim, mas nós precisamos realçar, e eu acredito que o mineiro é um povo muito inteligente, realçar o que é a realidade hoje. Nós não podemos fingir aqui que contribuímos e também fingir que teremos uma contraprestação de serviços. Nós precisamos de fato de mostrar a realidade e se nós mostrarmos a realidade realçando hoje as dificuldades do Ipseng, eu acredito que nós teremos um embate aqui muito mais célere e muito mais produtivo para que a gente possa alcançar a aprovação desse novo modelo que nós queremos para o Ipseng. Então, parabenizar a secretaria do senhor, dizer ao secretário Marcelo Aro, eu quase o chamo de deputado, mas uma vez deputado, sempre deputado, dizer para você, Marcelo Aro, que você tem o nosso respaldo, não só do decreto do governador, mas se esse decreto também precisar da nossa anuência aqui na condição de deputados, você vai ter esse respaldo aqui. Então, siga o seu trabalho com tranquilidade, com a honestidade que você faz, e eu sou sabedor que você faz esse trabalho, é do coração também, então, siga fazendo ele com a sua máxima tranquilidade, porque você está respaldado aqui nesta casa, e se precisar de votar, se precisar de qualquer situação, esta casa o dará o respaldo suficiente. Então, a todos vocês, os nossos parabéns, recebam os elogios daqueles que fiscalizam, porque parabenizar é um ato de grandeza, e nós reconhecemos os avanços desse governo. Presidente, muito obrigado, uma boa tarde a todos os colegas. secretário Gustavo Aladares. Amigo Rafael, obrigado. Companheiro de longa data, Leal também, obrigado. Secretário Marcelo Arro. Deputado Rafael Martins, quero agradecê-lo pelas palavras, agradecê-lo por reconhecer esse trabalho que está sendo feito, e quero aqui, nessa minha última fala, porque eu acredito que é a última fala, vossa excelência, acho que encerra a participação dos deputados inscritos, dizer para cada um de vossa excelência que eu estou inteiramente à disposição, como sempre estive, mas o momento que quiserem conversar, falar de qualquer uma das nossas atribuições, seja de captação de recursos, área internacional, relacionamento com outros entes, ou falar sobre pessoas com deficiência e doenças raras, eu me coloco inteiramente à disposição de cada um de vossas excelências, para a gente conversar, e eu tenho certeza que juntos a gente achará as melhores das soluções. De maneira muito especial, agradecer aqui o presidente Leonilde Bolsas, que conduziu os trabalhos, obrigado, Leonilde, pelo carinho, pela gentileza e por ter nos deixado à vontade aqui nas explanações, agradecer o líder de governo, João Magalhães, também, e a cada um dos senhores, Antônio Carlos Arantes, que ficaram aqui o tempo inteiro, eu acho que é preciso mencionar a cada um, Antônio Carlos Arantes, deputado Jorge Ali, meu amigo Enes Cândido, coronel Henrique, para mim, o melhor deputado dessa Assembleia, me desculpem, deputado Zé Guilherme, com todo respeito a todos os demais, mas, na minha opinião, o melhor. Deputado João Júnior, aqui também, que ficou, deputado Tito Torres, grande amigo, companheiro, deputada Nayara, obrigado, Nayara, pelo carinho, deputada Beatriz Serqueira, deputado Rafael Martins, parabéns pela participação, por fazerem desse momento um momento grandioso, como fizeram. Assembleia Legislativa, sem sombra de dúvidas, tem nessa legislatura um dos melhores dos quadros que já tiveram na história, deputados que realmente fazem a diferença na vida dos cidadãos mineiros. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado. Muito obrigado, secretário Marcelo Aron. Uma palavra, secretário Bernardo. Deputado Rafael, a sugestão está aceita, apesar de que a gente já faz isso, porque normalmente a gente tem uma impressão de que comunicação é mais publicidade, é mais banner, é imprensa, e, às vezes, comunicação é uma comunicação que eu faço com o secretário e o secretário sugere que vai fazer uma reunião com os sindicatos, uma reunião com os deputados, isso também faz parte da comunicação. Esse tema afeta muita gente, mas ele não é um tema de relevância para uma parte da população mineira, então, às vezes, as técnicas são diferentes mesmo, não adianta eu colocar uma propaganda na televisão para tratar desse assunto, mas a gente tem feito, sim, os esforços que são necessários para que as pessoas entendam as dificuldades que existem para que o IPSENG mantenha um nível de qualidade adequado à prestação de serviços e de que é necessário uma modernização do IPSENG. Eu acho que é isso, a gente tem feito isso, às vezes, de maneira que não parece que é comunicação, mas que é comunicação, então, mas está aceita a sugestão, a gente vai tentar intensificar isso. Obrigado. Obrigado a todos. Cumprida a felinidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos senhores secretários de Estado e o presidente da empresa mineira de comunicação determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.